Conversas onde cada detalhe conta, até vírgula, com João Veles e convidados no podcast Casas Comigo. Bem malta, bem-vindos ao podcast Casas, Vírgula, Comigo. O primeiro convidado já aqui está hoje, aceitou o convite, apesar de estar cheio de trabalho. Portanto, quero começar por te agradecer, João, a tua presença. Vou também começar, se calhar, por explicar um bocadinho o que é que eu quero que seja este podcast, ou o que é que eu vou tentar que ele seja, de forma a que o pessoal que vai acompanhando consiga retirar daqui o máximo de valor. O meu grande objetivo é trazer pessoas que têm sucesso nesta área, que estão ligadas ao imobiliário, nesta primeira season, em que eu quero mostrar às pessoas que é fácil ter sucesso, ou melhor, não é fácil, mas é possível ter sucesso. O que provavelmente vocês têm que fazer é mudar um bocadinho o vosso mindset. E o grande objetivo com estas conversas é ajudar-vos a desbloquear alguma coisa, para terem aqui alguma visão, alguma ideia, alguma coisa que consiga contribuir positivamente para a vossa vida, e que vos ajude cada vez mais a caminhar na direção que eu acho que é a direção certa, que é a direção do desenvolvimento e do crescimento. Portanto, este é o claim, ou é o meu grande objetivo com o podcast de Casas Comigo. João, queres te apresentar para o pessoal? Eu sei que muita gente te conhece, mas eu gostava que fizesse aí uma breve apresentação do teu percurso até aqui. Como é que foi? E o que é que estás neste momento a fazer? Então, o meu nome é João Gonçalves, para quem não me conhece, tenho 26 anos, sou investidor imobiliário. Basicamente, eu venho de Aveiro, vim de Aveiro para Lisboa, e vim para ser personal trainer. Tinha nada a ver com a área do imobiliário. Vim para cá, tirei o curso, fiz o estágio, comecei a trabalhar e tive um ano a trabalhar como personal trainer. Durante esse ano a minha vida era casa-trabalho, trabalho-casa. Era, entrava no ginásio às 7 da manhã, saia às 11, às 10 da noite, 11 da noite. E o foco máximo durante aquele ano era, que é o que eu acredito que seja também de muita gente, é poupar o máximo de dinheiro possível, não é? E trabalhar, 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 e não vou jantar fora, não vou pagar Netflix, não vou fazer nada, porque isto é que é. Nós devemos é poupar dinheiro, trabalhar o máximo possível, poupar dinheiro, poupar, poupar. E isto é que vai fazer com que eu tenha sucesso na minha vida. Que agora percebo que é simplesmente ridículo, não é? Mas pronto. Tive esse ano a trabalhar, poupar esse dinheiro todo. No final do ano fui ter com o meu irmão aos Estados Unidos. Abriste a pestana. Abriste a pestana, exatamente. Todo aquele dinheiro que eu andei a poupar durante esse ano super limitado, super... História é tudo numa semana que estive lá com o meu irmão. E não foi em coisas extravagantes, foi a viagem, o carro, estadia, essas coisinhas pequenas. Mas aquele momento para mim, e isto repito esta história muitas vezes, porque para mim foi mesmo muito marcante. Sim. Porque foi aquilo de perceber que, ok, eu vou estar a trabalhar um ano nisto, com este estilo de vida, não vou jantar fora, não vou... Não há férias, não há nada. Tipo sacrifício total. Sacrifício total. Vou uma vez de férias, no final do ano, faço uma viagem maiorzinha e volto a estar caseiro. Então andava ali sempre num loop que nunca conseguia sair dali. Percebi mesmo que estava no veículo errado. E então literalmente fui ao Google pesquisar como é que se fazia dinheiro. E vi muita coisa. Vi Forex. E sementei Forex. Eu também. Bitcoin. Também. Eu fiz mineração. Ações também. Também tentei aquela teoria de meter no S&P 550 euros a 100 euros todos os meses. Ok. Esquece lá isso também. Não funciona absolutamente nada. E depois descobri então o imobiliário. Também numa vertente... Quando olhei a primeira vez era numa vertente de comprar para arrendamento. Rapidamente também percebi que esquece em Portugal. Também percebi aí. Exatamente. Não vale a pena. Mas depois em conversa com um amigo meu que na altura ele era consultor imobiliário. E eu estava a começar a lhe perguntar coisas sobre como é que eu vou comprar casa para colocar a arrendar. Como é que eu vou começar a investir e tudo mais. Porque o meu objetivo era ok. Eu vejo que o imobiliário é o veículo mais provável de me fazer chegar ao sucesso. 90% dos milionários fazem sua fortuna no imobiliário. Exatamente. Então ok. Já percebi o veículo. Já percebi que é aqui. Não é? Mas eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum. Como é que eu vou fazer isto? Comecei a falar com esse tal consultor e ele disse-me. Epá. Tu não percebes absolutamente nada disto. O melhor que tens a fazer é porque é que não vens comigo e não vens ser consultor comigo. Porquê? Tu vais aprender. Vais estar rodeado das pessoas com quem tu queres tornar e tudo mais. E eu. Epá. Parece-me uma ideia porreira. E então juntei. Fui. Comecei a trabalhar como consultor imobiliário. O meu foco foi logo. Eu quero ser investidor. Eu não quero ser consultor a minha vida inteira. Eu quero virar-me investidor. Então comecei logo a trabalhar com investidores. Comecei logo à procura de investidores. A perceber onde é que eu lhes podia acrescentar valor. E rapidamente me apercebi que era encontrar excelentes negócios imobiliários. Ok. E o meu foco sempre foi... Uma pergunta aí. Entre a mediação e o investidor. Tu começaste pela mediação. Eu percebo o porquê. Não é? Pelo partágio rodeado. Se fosse hoje não começava. Mas sim. E tinhas ido diretamente para o investidor? Sim. Ok. Porque o consultor, tu acabas por... O foco não é 100% no investimento. Tu vais sempre apanhar pessoas que querem comprar uma primeira casa para a habitação própria. Tu vais sempre... Pronto. Alguém quer vender uma casa que não tem nada a ver com o investimento. Ou seja, o foco não é 100%. E não vais aprender tanto como se estivesse, por exemplo, a ser comercial de uma empresa de investimento imobiliário. É muito diferente. Tem que entrar na tua estrutura. Exatamente. Se queres ser isto, tens que entrar naquilo. Estou percebendo. Estou percebendo o que estás a dizer. E faz muita diferença. Eu acho que há aqui dois pontos interessantes. O primeiro é a realização que tu tens de que o salário não chega para aquilo que é a tua ambição. Eu não tinha salário. Eu não tinha salário. Pronto. O rendimento que tu estás a fazer do PT... O veículo era o errado. Exatamente. O que, fazendo o paralelismo para algumas pessoas que podem estar aqui a ver, é o seu trabalho ou estarem a trabalhar à comissão ou algo do género. Porque o veículo, se calhar, estão a andar de barca rems e tu, de repente, passaste para um catamarã. Eu costumo dizer que é tipo... Imagina que tu estás em Portugal e tens a ambição de ir para os Estados Unidos e pegas num carro e tentas ir. Por muito que tu andes, tu não vais lá chegar. Tu precisas do veículo certo, claro. E depois também é... Qual é o veículo que vai ser mais rápido? Podes ir de barco? Podes. Vai demorar muito mais tempo do que ir já de privado. E vais levar com as ondas. Exatamente. Muito bem. Ok. Portanto, chegas ao investimento imobiliário. Já agora, entre o consultor e o investimento imobiliário, tu, enquanto eras consultor, já estavas a fazer investimento? Sim, logo no primeiro ano, foi passado uns 5 meses, qualquer coisa assim, já tinha feito o meu primeiro investimento imobiliário. Foi relativamente rápido. Porque eu entrei basicamente a sério em janeiro de 2020. E eu nessa altura tinha dinheiro para me aguentar em Lisboa cerca de 3 meses. Eu sou de Aveiro. Eu não conhecia aqui o vinho. Para aqui, sem conhecer absolutamente nada. Eu não sabia onde é que era Marquês Pombal. Não sabia onde é que andava. E não conhecia ninguém. Por isso... Foi uma boa experiência. E esses 3 meses, o que é que provocaram em ti? Opa, eu estava com as costas encostadas na parede e eu não tinha opção. Não havia plano B. Era aquilo. Porque eu quando saí da Aveiro, eu disse a toda a gente que só voltava a viver em Aveiro se fosse multimilionário. Compromisso social. Então eu nunca voltava para lá. Mais rápido emigrava do que voltava para lá. Mas aquilo foi muito bom. Porque tinha mesmo que acontecer. E nos primeiros 3 meses fatorei 40 mil euros e deu-me ali logo um folgo brutal. Que me permitiu. E depois comecei logo também a investir em imobiliário e começou a ser uma boa. E depois é aquela questão de, estando rodeado, que foi logo o meu foco principal de investidores imobiliários, todos os erros que eles demoraram 5 anos, 10 anos, até perceber qual é que seria o caminho certo, eles contaram logo. Ou seja, a questão da compra para meterem em arrendamento, a questão da construção e tudo mais. Como estava constantemente rodeado com estas pessoas, rapidamente percebi qual é que era o caminho mais provável de me levar ao sucesso. Que é, sem dúvida, a compra e revenda de imóvel. Ok. Portanto, acho que é importante aqui destacar também a importância de nós estarmos rodeados de pessoas que nos acrescentem valor, que nos desafiam e que nos façam pensar de uma maneira um bocadinho diferente. Acho que o investimento imobiliário é muito isso. E que estejam níveis acima de nós. Sim, sem dúvida. Há sempre. Sempre? Há sempre. Eu há pouco tempo estava em Mykonos, tinha à minha frente tipo um barcalhão e eu achava este gajo é que está em altas. Mas depois eu espreitei e na Bahia estava um barco. Que era tipo do tamanho de um cruzeiro daqueles 400 quartos e tu pensas, há sempre níveis. Dentro de todos os níveis há níveis. E depois há o dono da ilha. E depois há o dono da ilha. Pronto, muito interessante. Esta parte eu já estava mais ou menos dentro, eu já estava aqui um bocadinho dentro da tua história, que eu acho inspiradora. Porque realmente mostra que quando nós estamos com o mindset certo e estamos disponíveis para dar o corpo às balas e andar para a frente, as coisas acontecem. Acho que tu és a prova viva disso e foi um dos motivos de eu querer que tu fosse o primeiro convidado deste podcast. Porque eu acho que é um bocadinho o mote que eu quero deixar às pessoas, que é tudo é possível. Há aqui um ponto interessante que tu tocas e que eu senti exatamente a mesma coisa. O compromisso social é importantíssimo. Quando nós nos comprometemos e dizemos uma coisa, somos pessoas de palavra e eu sei que tu és, nós não queremos falhar. E não há nada pior que falhar. E foi, por exemplo, o que eu fiz quando comecei os 30 dias, 30 vídeos do meu lançamento, da minha marca pessoal. Foi a melhor coisa que fizeste. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu desafiei-me, eu apertei a mão ao amigo meu e disse, eu vou fazer 30 dias, 30 vídeos, dê lá para onde der. E a verdade é uma. Quando os problemas depois surgiram, estava de férias, fiquei sem bateria, estava uma nuvem a passar, eu não tinha como filmar, eu arranjei a solução. Foi um bocadinho o que tu fizeste também. É isso, o compromisso é. Mas é muito importante seres uma pessoa mesmo de palavra. Para mim isso é muito importante. Eu sempre fui educado assim. O meu pai sempre me educou muito que é a questão da palavra. Eu quando estou a agir no meu dia-a-dia não estou a representar-me só a mim. Não é só sobre mim. É sobre o meu apelido. É sobre a minha família. É sobre o nome Gonçalves. Tu andas a falhar com a tua palavra, tu não estás só a te envergonhar a ti mesmo. Estás a envergonhar toda a tua família. E depois lá está. Quando tu dás a palavra e tens estes valores, tens uma noção muito diferente do que é que vais fazer e não. Sem dúvida. Eu acho que isso é perceptível. Quem vê os teus vídeos vê isso. Eu acredito também que quem vê os meus vídeos vê isso. Porque há certas coisas que não dá para esconder e esta é uma delas. Quando nós temos esta forma de estar na vida que é, independentemente do que acontecer, a palavra que nós damos está acima de tudo. E se as coisas não acontecerem é mesmo porque nós demos tudo o que é possível dar e houve alguma coisa, mas até o último suspiro... Eu prejudico-me bastante por causa da periferia. Então, não são... Sacrificas margem. Sacrifico-me muito... Não faz parte. Mas eu acredito que há 10 anos isso vai fazer toda a diferença. Exatamente. Em 10 anos... Exatamente. As pessoas saberem que eu sou uma pessoa de palavra vai fazer muito mais a diferença do que ficar com mais de 5 mil horas num negócio ou... É a prova do tempo. Que é, se nós viemos a fazer as coisas certas, o tempo vai-nos mostrar isso. No momento zero podes ali não ganhar o que poderias ganhar, não é? Se tudo tivesse corrido bem, mas se calhar essa pessoa tu ganha-la para sempre. Exato. Exatamente. Uma boa forma de ver as coisas. Os investidores que eu tenho, por exemplo, são os mesmos do início. Brutal. Não mudou. Nada. Absolutamente nada. Desde o consultor? Sim, desde o tempo em que eu era consultor. Não mudou. Brutal pensar nisso. Não mudou. Exatamente. São os mesmos. Porque... Pai, lá está. É a palavra. Quando nem tudo corre bem, nem tudo se não... Por acaso, eu não tenho muito para me queixar que nunca perdi dinheiro num negócio. Mas... Quando foi menos do que estávamos à espera, nós estávamos lá para assumir e assumíamos todos. E quando assumimos o risco, assumíamos todos. E isso para mim é super importante. E se nós olhamos na perspectiva de quem tem capital para alocar, quem tem excesso de capital e quem quer fazer negócio, essas pessoas valorizam muito mais isso também do que mais 5 mil euros. Exato. Não faz diferença. Não faz diferença absolutamente nenhuma. Agora, a tua palavra, isso faz toda a diferença. Bom ponto. Bem, malta. Como é que eu gostava de estruturar isto? De uma maneira, tocámos aqui em vários pontos. Eu acho que o João está aqui em duas áreas, assim, logo que se destacam. Uma delas tem a ver com a sua marca pessoal, a presença digital toda que tu tens, que depois também está ligada à formação, não é? Um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar aqui do teu curso e da tua ideia para o teu curso, que é uma coisa que vamos tocar um pouco mais à frente. E depois temos o negócio de compra e revenda de imóveis, que é o negócio de investimento imobiliário puro e duro, que acabam por ser duas realidades um bocadinho distintas. E sendo duas realidades distintas, eu começava aqui pela parte da marca pessoal e de toda a tua presença. Se bem que isso também está ligado à compra e revenda, mas pronto, mais ligado à parte da formação, para te fazer aqui algumas perguntas. Uma delas, e é uma pergunta que eu também recebo muitas vezes, foi, João, como é que tu fizeste para começares a lançar conteúdo e começares a ter seguidores e tudo mais? Queria-te perguntar como é que foi esse processo para ti? Que dificuldades é que tu encontraste? Se na tua personalidade havia alguma coisa que te tirava um bocadinho de frente das câmeras ou não, como é que foi todo este processo de início da tua presença digital? Quem me conhece sabe que eu sou, se calhar, das pessoas menos prováveis a estar nas redes sociais. Mesmo de estar aqui, eu fico nervoso, eu não gosto de estar à frente de câmeras e estar não gosto. E imaginas o que é que é a pessoa mais tímida que tu conheces na tua turma, do secundário e tudo mais, que não queria falar, não queria aparecer, não gostava de fotos e de repente expõe-se todos os dias montes de vídeos e lives e não sei o quê, mas fico nervoso a cada vez. Primeira live que eu fiz no Instagram, me esqueço, estava a tremer. Não gosto, mas não se trata de gostar ou não, trata-se da missão, trata-se de qual é que é o objetivo e o objetivo é aquilo. Para chegar àquele objetivo, isto é necessário, tem que ser feito, tem que ser feito. Mas a começar, no início não havia um objetivo claro a começar, acabou por ir aparecendo, eu queria simplesmente partilhar o que é que andava a fazer, partilhar as minhas ideias, também porque via muito na América e não sabia bem o que estava a fazer, sinceramente. Estavas a experimentar. Estava a experimentar, simplesmente. E a tentar, aquilo que eu vi era, ou a minha missão era, eu vou acrescentar o máximo de valor às pessoas. Tentar explicar exatamente o que é que eu estou a fazer, como é que eu faço, qual é que está a ser a minha jornada, as minhas dificuldades, os meus erros, aquilo que eu aprendi e vou simplesmente partilhar. Por consequência, começou a ouvir, começou a ouvir muita coisa mesmo. A principal, que veio logo, a primeira coisa foi, tem muitos investidores que queriam investir no meu negócio, que é aí que eu realmente ganhei, é ter mais investidores, porque aí o capital deixou literalmente de ser um problema. Já não precisas do banco, basicamente. Não precisas do banco, basicamente, não usas do banco, quase. Isso é uma pergunta, por acaso, que eu queria fazer. Sim, mas basicamente nem compensa, não compensa. Sim, sim, sim. Que se tens acesso a investidores privados e tudo mais, não vale a pena. E isso foi logo o primeiro ponto fundamental. Depois começou-me também, porque as pessoas pensam que é o curso que dá, que não, não é? Foi o capital, o acesso a capital, depois foi começarem a apresentar-me bastantes negócios, consultores imobiliários e tudo mais sabiam o que eu estava à procura, simplesmente saber o que eu estava à procura, começaram-me a trazer-me muitos negócios e comecei também a ter acesso a negócios. E foi aí que a coisa realmente começou a escalar. Depois começou a aparecer, então, muita gente realmente a perguntar, como é que fazes? Eu quero fazer o que tu fazes, não sei o quê. E então começou a aparecer a ideia de, ok, eu vou explicar aquilo que eu faço. E agora, pronto, não tem nada a ver a ideia inicial do que era de simplesmente explicar. Eu comecei a perceber que, para realmente eu garantir que as pessoas têm sucesso, há muitas coisas que eu tenho que oferecer. Não é só a teoria. Eu preciso de ter a comunidade. Mas não é só a comunidade online. Eu preciso de ter eventos presenciais. Porque eu sei, e nós já fizemos isso, uma experiência, da diferença que é, tu teres um evento presencial e não. A nível de relação, né? A nível de relação, a nível de negócios que eles fazem, é fundamental. Por isso temos isso também. Temos um guia, basicamente, passo a passo, de dizer o que é que tens que fazer. Porque depois tu entras, mas como é muita informação, tu perdes-te um bocado. Então tens que estruturar aquilo de uma maneira a que seja, quase passo a passo, para as pessoas irem fazendo pequenas tarefas, realmente depois irem tendo sucesso. O acompanhamento personalizado mesmo. Há dúvidas, há coisas que vão-te acontecendo a ti em específico. O caminho não é igual para toda a gente. E o teu caminho em específico vai ter certos obstáculos, certas barreiras e convém ter já alguém que tu possas ir tirando essas dúvidas. Sim, sem dúvida. As lives com a Malta, ou seja, há tanto por detrás e começou a ser mesmo um programa que o foco é mesmo garantir ter a maior porcentagem possível de alunos a terem resultados. E para isto tu estás constantemente a melhorar, tu estás constantemente a adicionar coisas ao programa e é literalmente um jogo infinito. E nós literalmente vamos atrás das pessoas a perguntarem. Com o castete. Exatamente, imagina, as pessoas compram o programa e para nós não é que acabou aqui, é que começou aqui. Agora é que começou o nosso acompanhamento. E nós queremos garantir que tu tens resultado. Por isso, tu entras, passado duas semanas não estás a fazer nada, nós vamos atrás de te perguntar o que é que se passa, porque é que não estás a fazer. Começas com desculpas, nós queremos mesmo que tu tenha resultado. Nós queremos que tu faças dinheiro, isso é estúpido. Porque vai ser o melhor passo a palavra de todos. Exatamente, porque vai ser... Exato, e é o foco e foi para isso que tu pagaste também. E é a nossa obrigação. É garantir o máximo resultado possível. Em relação a isto que o João está aqui a dizer, provavelmente quando este episódio sair o lançamento já foi feito, não é? Sim, já terão aberto. Já vai estar online. Portanto, é uma questão depois também, se quiserem perceber um bocadinho como é que o João monta a operação dele e tudo o que está aqui por trás, nada melhor do que irem à fonte. Exatamente. Exatamente. Eu sei que tu tens a mesma forma que eu de ver isso, que é, pá, vamos à fonte, vamos falar com alguém que tem aqui algum conhecimento. Portanto, fazendo um wrap-up daquilo que tu falaste sobre a tua marca pessoal, ela permitiu-te basicamente e... Alavancar. Alavancar em tudo. Em tudo o lado. Em tudo o lado. Em tudo o lado. Em tudo o lado. Primeiro foi no meu negócio de compra e revenda, foi acesso a mais capital, acesso a mais negócios, depois foi networking, também aprendi imenso, começas a atrair pessoas tal como tu, não é? Pensam da mesma forma. Nós estamos aqui hoje porque eu dia 1 de agosto começo a fazer vídeos para as redes sociais, nós temos a oportunidade, conhecemos-nos, criamos relação e, pá, e hoje és o convidado do primeiro podcast que eu estou aqui a fazer. Portanto, eu acho que isto é o exemplo perfeito do porquê que tu deves começar. E muita gente pergunta, porquê que tu fazes conteúdo se fazes dinheiro no imobiliário? Porque tudo isto, tipo, alavanca-te de uma forma brutal. Mais acesso a capital, mais acesso a negócios, mais pessoas. Mais conhecimento. Mais conhecimento, quer dizer, começam pessoas, as pessoas que estão à frente de ti veem que tu estás a fazer um erro, vão lá dizer. Dizendo merda ou não. Normalmente quem está à frente de ti não diz merda. Tenta só dizer, tipo, olha, experimenta fazer assim ou pensa desta forma, não sei o quê. Ou então pessoas que estão abaixo de ti vão começar a mandar coisas, mas se tu fores minimamente inteligente, tu vais ignorar a crítica e vais ver qual é o ponto que ele está a fazer. E tu estás sempre a aprender. Tu não tens literalmente nada a perder. Nem mais. Só a ganhar e muito a ganhar. Nem mais. Portanto, eu senti exatamente o mesmo que tu. Portanto, esta é aquela pergunta que eu te faço, que eu já sei o que é que está aqui por trás e quando nós fomos almoçar a primeira vez, quando nos conhecemos, tu disseste, tu ainda não estás bem a ver, mas tu vais perceber o que é que isso significa. Eu acho que realmente as pessoas não estão bem a ver o impacto que tem. Nós estamos no digital. Eu e o João sentámos-nos aqui há, não sei, talvez há 10 minutos. Desde o momento que nós estamos aqui sentados até agora, houve se calhar dezenas de visualizações, de horas de visualização dos nossos vídeos. Ou seja, nós estamos em escala a falar com as pessoas, a criar confiança, a trazer pessoas para perto de nós. E isto tem um impacto brutal em qualquer coisa que tu faças. Tu neste momento estás mais ligado, estás mais ligado, não, estás também ligado à parte da formação. É uma coisa que eventualmente no futuro eu também poderei considerar. Não faz parte das minhas prioridades. Mas, por exemplo, para o meu negócio de compra e revenda de imóveis, isto teve um impacto brutal em tudo o que tu estavas a dizer. Ou seja, isto não acontece só ao João, não acontece só ao outro João e não precisas te chamar João. Exato. Basicamente, não precisas te chamar João. O que tu precisas de fazer é começar. E eu quando faço esta pergunta é muito no âmbito de quem está em casa ou quem está em algum sítio ou no carro, neste momento a ver ou ouvir este podcast, é perceber que se tu tens uma área de interesse, se tu gostas do que fazes, começa por documentar a tua jornada. Nem tens de começar com um objetivo. Tu quando começaste, é o que tu estás a dizer. Não tinha, não sabia bem que estava. Os cursos surgem depois. Eu, por exemplo, desde que comecei a fazer conteúdo, as pessoas vão me perguntando, tens algum curso? E eu digo, pá, olha, não é o meu objetivo, para já, a curto prazo, estou mais ligado à parte da compra e revenda e quero-me focar e garantir que este negócio está top. Só depois é que eu vou pensar noutra coisa e a estrutura também aqui tem um peso gigante. Mas, basicamente para dizer que, sim, se tu estás a pensar e se tu achas que vais acrescentar valor a uma comunidade, a um nicho, independentemente de se és mais tímido, eu se calhar sou um bocadinho mais expansivo, mas também tinha os meus receios, do jeito de ir para a frente da câmara, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que, sei lá, o que é que os mais velhos, ou, sei lá, tipo, aquelas crenças todas que nós temos que nos limitam, mas que, na verdade, podem estar a bloquear um bocadinho aqui o nosso caminho. E eu devia ter começado muito mais cedo. E eu? Porque, é, é. Quando é que tu veste para Lisboa? Eu vim em 2000 e... acho que foi 18 ou 19, se igual a coisa. 18 ou 19. Sim, quando vim para ser a pressão também, sim. Mas devia, literalmente, é o que eu digo às pessoas, não tentem ser aquilo que não são, documentem simplesmente o que estão a fazer e está tudo bem. Sem dúvida. Porque era o que eu devia ter feito. Eu só comecei a fazer conteúdo quando tinha mais de 30 investimentos imobiliários e, mesmo assim, ainda senti que, é pá, se calhar ainda não sei bem. E agora eu vejo para trás e, é pá, nem interessava. Nem interessava. Comenta, comenta o que estás a fazer. Não fales como se fosse um super assunto. Diz simplesmente o que é que estás a fazer. Acho que é muito importante mesmo para qualquer área ter essa mentalidade. Não precisas de já alcançar porque como é que tu determinas isso? Quantos negócios é que tu precisas ter feito para conseguir então começar a fazer conteúdo? Não existe. Eu acho que existe. Sim, sem dúvida. É começar a fazer. Sim. E há aqui uma questão que é, se tu já tens alguma experiência, tu podes falar sobre a tua experiência. Se não tiveres, documentas o que estás a fazer. Se não tiveres, documentas o que estás a fazer. Nem que seja a aquisição de experiência. Recentemente, eu acho que tu até te cruzaste com o pai, não houve um grupo de jovens que me desafiaram para... Pá, queriam investir e tudo mais. Eles, se calhar, até vão comprar o teu curso. Falaram-me sobre isso. Em que, basicamente, o que eu já disse foi que comecem já. Eu comecei em 2017 a investir. Em 2023, lançou o meu primeiro conteúdo. Houve aqui uma janela de 5 ou 6 anos que eu podia ter capitalizado ao máximo. E que, basicamente, passou-me ao lado. Um bocadinho aquela ótica que tu disseste. Tu começaste a investir com a perspectiva de arrendamento. Ou pensaste nisso ao início. Mas depois, rapidamente, percebeste que não. Esquece. Mas esse conteúdo é brutal. Quando tu estás lá e dizes assim. Olha, comprei esta casa para arrendamento. Mas percebi que isto, afinal, é a pior ideia do mundo. O que eu vou fazer é revender isto. E pegar no capital para voltar a fazer isto mais vezes. E a lógica. E todas as aprendizagens. E tu, literalmente... Mas isso também me acontece. O que eu penso agora não quer dizer que daqui a um ano... E Deus queira que não. Quer dizer que eu estou a evoluir, não é? Sem dúvida. Mas é a mesma lógica. Em relação a que esse ponto é topo. Há uma coisa que eu até penso. Que é se eu, daqui a um ano, estiver a pensar exatamente a mesma coisa que estou a pensar hoje... Alguma coisa está errado. Não aprendeste nada. Está tudo errado. Não é? Alguma coisa está tudo errado. Não aprendeste nada. E por acaso, olha, um desafio que eu te quero fazer. Daqui a um ano. Exatamente daqui a um ano. Voltarmos-nos a sentar nesta mesa. Ou noutra. Para fazer um bocadinho uma conversa na qual explica-vos... A evolução do ano. Sim. Duas pessoas que estão a empreender. Que têm as suas ideias. Os seus negócios. Estão a ir mais para a esquerda. Mais para a direita. Que eventualmente os caminhos até se podem cruzar. Também lhe falámos sobre isso. Perceber num ano o que é que nós fizemos. Quais é que foram os resultados. Quais é que foram os desafios. Uma vez que tu já estás a nível de estrutura com desafios muito diferentes dos meus. Porque eu estou numa estrutura que estou a iniciar. Tu já estás numa estrutura que já está a operacionalizar. Perceber. Ok. O que é que se passou? Acho que vai ser um conteúdo porreiro para quem assistir a este. Depois de assistir aqui um ano. Eu ouvi. Siga. Bora. Então está feito. Muito bem. Passando, se calhar aqui... Acho que fica claro, não é? Em relação à marca pessoal e à necessidade de fazerem conteúdos. Porque isso a mim ajudou. A Mó João ajudou. As outras players que estão no mercado ajudou. E não tem a ver com o imobiliário ou com o atrário qualquer. Não, não, não. Com todas as áreas. Todas as grandes empresas que tu conheces têm uma marca pessoal associada. Um Elon Musk desta vida. Sem dúvida. Têm todos uma marca pessoal associada. Sem dúvida. Até porque imagina, o Elon Musk entra para os carros, toda a gente já acredita que vai ser bom. Porquê? Não é pela empresa em si. É pelo Elon Musk. Percebes porquê? Porque acreditam nos valores, nos princípios, na missão dele e tudo mais. Qualquer coisa que ele abra vai sempre levar muita gente porque acreditam que de acordo com os valores e princípios daquela pessoa aquilo vai ser bom. E isso alavanca os teus negócios de uma forma brutal. Sem dúvida. Não podia estar mais de acordo. Bem, se calhar vamos passar aqui agora um bocadinho mais para o negócio, um negócio que nos une aos dois, não é? Que é comprar e vender de imóveis. Eu acho que, sem dúvida, tu percebeste isso, eu também percebi isso, que é uma forma muito inteligente de aplicar o nosso esforço porque o resultado que nós temos é brutal e, além disto, eu ainda tenho uma grande paixão pela área, eu acho que tu também tens. E eu queria-te fazer aqui algumas perguntas. Por favor. A primeira é, em relação ao João que entra na Remax e ao João que hoje, ontem, desculpa, está a fazer três escrituras no mesmo dia, não foi? Três ou quatro na sexta-feira. Três ou quatro na sexta-feira. Isto só para as pessoas perceberem, isto parece que é magia, mas não é. O João há um ano e meio, dois anos, estavas na Remax ainda. Há um ano? Há um ano estava na Remax. Sim, sim, sim. Já fazia investimentos, já estava muito focado nisto. Ok. Só não era a 100%. A 100%, já. Mas para dizer que agora está a fazer investimentos em escala com equipa, com empresa, com funis online, com marca pessoal e com tudo mais, esta evolução... É todo um processo. É isso. Fala só um bocadinho sobre o processo. O que é que tu achas que em ti mais mudou? O que mais mudou foi a mentalidade. Sem dúvida nenhuma. Foi o parar de pensar em resultado imediato e começar a pensar daqui a 10 anos. Percebes? O pensar em, eu vou aplicar o esforço e eu quero que este esforço que eu vou aplicar aqui a minha energia, o meu dinheiro, seja o que for, que seja uma coisa que me vai durar durante bastante tempo. E antes não era bem assim. Simplesmente eu estar focado era em eu encontrar imóveis, comprar, vender, vender a investidores ou isto ou aquilo. E agora não é bem assim. Eu quero... O meu tempo, energia e tudo mais vai para a construção de uma equipa que faça isto. Ou negócio. Exatamente. Montar um negócio à volta disto. E não eu ter um trabalho completamente diferente. E foi o principal. Foi eu ter mudado e pensado, começar a pensar em longo prazo, começar a pensar em foco e agir numa coisa que me vai durar bastante tempo. E não só no pequenino. No imediato. No imediato, exatamente. Também pela fase de vida em que nós... Em que eu estava, não é? No início, se calhar, nós precisamos mesmo focar em fazer dinheiro agora porque senão não temos dinheiro para comer. Começamos todos aí. Exatamente. Mas depois convém ter pelo menos isto em mente. que é começar a construir um negócio e não ter um emprego próprio. Isso foi o principal. Brutal. Eu acho o mesmo. Na minha resposta, se tivesse que responder à pergunta que te fiz, é similar. Que é o mindset é que muda tudo. Nós somos exatamente as mesmas pessoas, não é? A nível de valores, o core que tu estavas a dizer, que o teu pai te passou, que a tua família te passou, tua família, o nome que tu carregas. Esse não vai mudar. Porque isso não muda. Mas agora, a nossa forma de pensar e ver negócio e pensar um bocadinho mais à frente e trocar o imediato pelo futuro e se calhar sacrificar agora para no futuro e buscar coisas que são mais importantes, mais impactantes e que têm mais escala, eu também acho que é o que muda tudo. É o que muda o jogo, não é? Sem dúvida não. Ok. Três pontos que eu acho que tu falas. Eu acho que este framework que tu tiraste de um livro, nós tocaste isso no evento, tocaste isso no nosso almoço. E eu acho que realmente é uma forma inteligente de estruturar a nossa forma de pensar investimento imobiliário, que tem a ver com investidores, tem a ver com encontrar as oportunidades e depois tem a ver com fazer todo o deployment. É engraçado que eu uso sempre o livro como referência, mas eu quando pensei nisto nunca tinha lido o livro. Eu acho que li o livro há uns meses. Só que como já existe aquele framework, eu não quero dizer que fui eu que inventei. Então pronto, é como se fosse o livro e está tudo bem, também não me faz diferença nenhuma. Mas a minha lógica sempre foi essa, o que é que o negócio imobiliário, o que é que tem que acontecer para ele funcionar? Temos que encontrar um excelente negócio, temos que ter capital e temos que ter alguém basicamente que trate de tudo para aquilo ser revendido, a parte da obra, a parte da promoção, não sei o quê. E foi assim, no início, em 2020, que eu comecei a, ok, porque em 2020 eu tinha feito um negócio com o investidor, logo o primeiro, ele tinha ganho 45 mil euros, mas sendo assim eu ganhei uma comissão de dois. Eu assim, isto, está tudo maluco, ok, estou-me ajudando aqui a trabalhar para os outros, tenho a pensar, tenho que ter uma porcentagem disto, porque desculpa lá, sem o negócio eles não fazem nada. Podem ter a equipa de obras à vontade, podem ter o capital à vontade, sem o negócio herdeu. Comecei logo a perceber a importância de encontrar um bom negócio, foi muito cedo. E então eu comecei a estruturar e comecei a pensar nisto. E então, das primeiras coisas que eu fiz foi, eu quero ficar com um terço do lucro, porque isto corresponde a um terço do esforço. Porque trazias o negócio? Porque eu não sabia de obras, não sabia de absolutamente nada, eu não conhecia em Lisboa, não conhecia nada, esquece. Não sabias onde é que era o Marquês, né? Nem sabia o que era pelar duro, nem nada, por isso esquece como é que eu havia de... Mas, sabia encontrar bons negócios, desenvolvia aquela skill de encontrar bons negócios. Mas eu não vou receber só esta comissão porque não faz sentido absolutamente nenhum. Então, eu quero uma porcentagem dos lucros. E aquilo mudou bastante o jogo. Porque aí, se for, não tem nada a ver. E depois disso, começámos a passar para... Ok, mas eu agora tenho dois skills, já não é só um. Eu sei encontrar bons negócios e eu sei tratar toda a parte logística, de obras, de tudo mais, de operação, exatamente. Então eu só preciso do capital. E o capital é um terço. Depois foi aí que começou a desbobinar. Eu, no início, fiz mesmo com um terço. Em que eles metiam o capital, eles davam um terço do lucro. Depois é que comecei a mudar para dar metade. Para quê? Para ser mais a longo prazo. Para vários outros fatores. Mas o importante é desbloquear pequenas coisas que nós pensamos que são como verdades absolutas. Que é preciso ter muito dinheiro para começar. Não. Eu comecei com, literalmente, zero. Não tinha dinheiro absolutamente nenhum. Nós tu tocas aí um ponto. Eu estava a te ouvir falar e estava a pensar um ponto muito interessante que é, na verdade, na verdade, dentro do imobiliário, tu podes ter à mesma um mindset de empregado ou um mindset de quem está a criar valor. Exatamente. E foi isso que tu fizeste. Foi, na verdade, tu, enquanto consultor, tu estás a gerar valor para as pessoas com quem trabalhas e está tudo bem. Tal e qual como quando tu estás a trabalhar numa empresa, num departamento qualquer, estás a criar valor para aquela organização e recebes um salário por isso. Mas, no final do dia, se aquela organização virar um unicórnio, ou, no teu caso, se aquele negócio gerar 100 mil euros, tu vais à mesma ver aquele valor que ali estava pré-definido. Portanto, é interessante ver como, dentro de uma área que não tem muito a ver, afinal, relaciona-se com a realidade de todas as pessoas, não é? É. Tem sempre a ver com o valor que nós acrescentamos à pessoa. Porque trabalhava exatamente, se calhar, o mesmo que muitos consultores imobiliários. Mas a verdade é que eu percebia o valor que aquilo tinha que eu acrescentava aos investidores. E percebendo isso e conseguindo articular isso também e vendendo um bocadinho essa ideia, tu, claro, fazes exatamente o mesmo trabalho, mas tens 10 vezes resultado. Sem dúvida. Eu falo muito nisto. Sem dúvida. Eu acho que, acima de tudo, também o que eu retiro do que tu disseste foi, pá, não há regras. As regras são, é um bocado tu que as querias. Começas com um terço porque traz a oportunidade e depois começas a pensar, ok, eu percebo de operação, passo para dois terços e depois o capital, alguém trabalha comigo. Isto acaba por ser tudo um quadro. Começou em branco e que tu foste pintando e começaste aqui a criar um modelo de negócio à volta de uma coisa que, pá, que se calhar já existia. E depois vai-se moldar de acordo com as fases, não é? Porque, por exemplo, no mercado em que estamos hoje, realmente o encontrar um negócio tem um peso enorme. Nós estamos a falar que é um terço para cada um. Mas pode não ser. Porquê? Porque neste momento encontrar um bom negócio, se calhar, vale muito mais do que um terço. Percebes? Então pode ter um peso muito maior. O parte de obras em certas fases e para certas pessoas também pode ter um peso brutal porque também há muita falta disto, há muita falta daquilo, não sei o quê. O capital neste momento é o que tem menos peso. É o que se calhar é menos que um terço. Percebes? Isso depois depende das fases. Numa fase em que se calhar o mercado vai todo abaixo, o capital pode ter mais valor e encontrar negócios que pode não ser tão porque começam a haver mais oportunidades. Por isso, é o que estavas a dizer, não há regras, tipo, tem que ser assim. Não, tu podes moldar e vais ter que moldar, se calhar, de acordo com a fase do mercado em que está. Pensando nessa perspectiva de longo prazo também, porque o mercado imobiliário tem também oscilações e tudo mais, é que nós passámos para fazer muito do 50 a 50 e tudo mais. Que é, agora se calhar não vamos ganhar tanto, mas depois vamos manter este cliente quando a fase não estiver tão boa. E temos que pensar numa relação com os nossos investidores, não a curto prazo, mas a longo prazo. Isto dos 50 a 50, para quem não está muito dentro do que o João costuma falar, tem a ver com chegar-se ao resultado líquido e esse resultado líquido ser 50 a 50. Sim, basicamente, fazer um negócio imobiliário. Nós tratamos do trabalho absolutamente todo, encontramos o negócio, fazemos a obra, tratamos absolutamente tudo e temos um investidor que coloca simplesmente o capital. E nós tratamos tudo, no final há um lucro de 40 mil euros, simplesmente é dividido. 20-20. Sim, pronto. Pode ser 20-20, pode ser 40-60, pode ser, não há regras, literalmente não há regras. Ok. Pá, excelente forma de ver real estate. Eu acho que é bom para quem está na área ter abertura para falar com pessoas que estão a fazer as coisas um bocadinho de forma diferente ou que estão a pensar de as coisas de forma diferente, para depois elas próprias desafiarem-se e pensarem também como é que vão criar valor. e que às vezes é pegar um bocadinho no modelo de uma pessoa, mais um modelo de outra, mais o teu próprio modelo e ajustares. Porque eu acho que, especialmente nesta área, vamos ser sinceros, não é? Desde que há humanos, não é desde que há humanos, mas desde há 2 mil anos as pessoas têm casas. Portanto, este negócio já existe há muito tempo. E alguns dos livros que nós lemos até são sobre tempos antigos. E já faziam exatamente a mesma coisa. A única questão é que eles usavam ferramentas diferentes daquelas que nós usamos hoje, não é? E depois, muito da minha dificuldade inicial era que toda a minha formação é tudo nos Estados Unidos. E então a realidade dos Estados Unidos é completamente diferente da realidade de Portugal. Tu aqui literalmente estás a remar contra a maré. Então há muita coisa. Tens que andar ali a batalhar. Eu já te vou fazer umas perguntas sobre isso que eu acho que vão ser interessantes. Para fechar, ou para falar aqui um bocadinho do tópico então da compra e revenda, queria te perguntar. Em relação aos investidores, tu tocaste e disseste há pouco que acabas por... O núcleo duro, não é? Vem já de trás de pessoas com quem tu já criaste relação no passado e confiança. Pergunto-te, obviamente que este é um fator essencial, pergunto-te se há assim alguma história engraçada que tu quisesses partilhar com o pessoal. O primeiro investidor foi a mais engraçada. Primeiro investidor, que por meio que colocámos, fizemos tipo parecer num sentido. A história mais engraçada, vamos dizer assim, foi. Eles queriam investir em imobiliário e nós, ok, vamos lá ver o que é que vocês podem investir, vamos ver até quanto é que vocês conseguem. E fomos ao banco com eles e tal. Conseguimos até 50 mil euros. Ok? Não dá para comprar. Se calhar temos que ir para Alenquer, qualquer coisa assim dessa maneira, mas em Lisboa isto se esquece, não dá. E eles tinham casas, cada um era um pai e um filho, tinha uma empresa, e cada um deles tinha uma casa para habitação própria. E eu sempre fui da opinião que casa para habitação própria não é investimento nenhum. Eu expliquei-lhes passo a passo, olha, nós podemos vender a vossa casa de habitação própria ou a tua, na altura falei para o pai, vendemos a tua casa de habitação própria, pegámos o meu dinheiro e investimos em imobiliário e tu vais para uma arrendada e não sei o quê. Só que eu já sabia como... Conseguiste desmontar isso? 99, já te vou contar. 99% das pessoas. É que todas as conversas ao jantar que eu tenho, às vezes é tentar explicar ao pessoal, é pá, não se sentem numa casa que custou 300 ou 400 mil euros. Não faça isso. Sim, acho que não tem noção do... O principal custo é o custo da oportunidade. Foi o que eu lhes consegui explicar e consegui... Bom ponto. Lá, pronto, andavam lá nas guerras e não sei o quê. E eles, os dois, falaram com a mulher, a mulher não queria e tudo mais, sempre aquela mentalidade mais antiga e passado um dia ou dois ligam-me, olha, vamos então avançar com isto? E eu, é pá, não estava à espera, 99% das pessoas não vão fazer isso. Não liga a mensagem. E eles venderam não só do pai, mas venderam do filho também. Puseram as duas à venda, vendemos as duas, pegámos no dinheiro, abrimos empresa, começámos a investir em imobiliário. O ano passado faturámos 1.3 milhões. Ok. Em termos de faturação. 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 Não é... Margem para aí... 20%? 20, 20... 20 a 30. Por aí, sim. Sim, mas o crescimento brutal. E o... A maior diferença nem foi a faturação. Para mim, é eu ver... É pá, a mentalidade que é. É nós irmos às vezes... Vamos a um jantar, vamos a um almoço juntos e não sei o quê. E não tem nada a ver nós irmos antes... E vamos, se calhar, para o restaurante mais barato e agora vamos para onde queremos e não preocupamos minimamente. E noto mesmo neles uma diferença brutal na qualidade de vida para a família, na qualidade de casas como que eles estão, na qualidade... A paz de espírito com questão não tem nada a ver. E isto é muito mais importante do que a própria faturação. Mas a faturação é algo mais visível. Isto é que eu falo nela. Sim, sim, sim. É passar de conseguir 50 mil euros, não conseguir mais de 50 mil euros de investimento, estamos a falar num período de 3 anos. Brutal. Para faturar a 1.3 milhões. É uma diferença gigante. Eu acho que é importante as pessoas pensarem um bocadinho sobre isso. Portanto, é uma família que está sentada em duas casas, com dinheiro parado, que não está a gerar absolutamente nada. O João chega lá a desafios e diz, é pá, malta, e se vocês pegarem nisto, venderem, pegarem nesse dinheiro e depois fomos investir de forma inteligente em negócios que passam sentido. Em que, by the way, tem aqui uma pessoa que está no mercado, pá, que já tem as suas provas dadas, que percebe que tem acesso a oportunidades e que vos ajuda com isto tudo. Agora, passado 3 ou 4 anos, eles todos os anos podem comprar uma casa nova, só o dinheiro gerado pela empresa. Sim, sim, sim. Não sei se isto ressoa ou não com as pessoas, mas eu acho que é importante que comece a ressoar, que é, nós portugueses temos muita mentalidade de viver agarrados a um tijolo, não é? Construímos uma casa e agarramos-nos à casa e ficamos lá abraçados. E nada é nosso. E nada é nosso. Nada é nosso. Daqui a 100 anos, façam este exercício, ouvi no outro dia um vídeo sobre isto, daqui a 100 anos, pensem como é que vai estar o mundo e pensem que muito provavelmente vocês não é provavelmente, não conhecem ninguém das pessoas que estão na vossa casa. E pensam também, esta casa depois é para os meus filhos, não se apercebem que se calhar 80% dos filhos assim que a casa passar para lá, vendem, não é? Vendem. E se não venderem eles, vão vender os netos. Por isso esquece-se essa ideia. O que, na minha opinião, querem deixar as casas para os filhos e tudo mais, na minha opinião, o que deves preocupar em deixar os filhos? Conhecimento. Valores? Porque eles fazem o que eles quiserem. Sem dúvida. Ora, a casa, aquilo é tudo passageiro. As casas vão e vêm. Isso esquece, é tudo alugado. Como diz uma pessoa que nós seguimos os dois, não é? Quando tu sais do casino, as fichas voltam sempre à casa. Portanto, esquece a ideia. Não é, pode ser. Usem um bocadinho este conhecimento e pelo menos repensem a vossa estratégia. Se já tinham muita certeza que é muito importante ter uma casa própria, pelo menos repensem e questionem-se, não é? Há um bocadinho o exercício que eu tento fazer. São tudo crenças da nossa cabeça. Sem dúvida. Tudo crenças. Sem dúvida. Bem, engraçado. Acho que é uma excelente história em mostrar como é que nós, com o nosso trabalho, conseguimos, através do investimento imobiliário, gerar valor para as pessoas. E com o impacto que temos. E o impacto, volto a dizer, não é a faturação de ter passado. O que foi, literalmente, sentar-me com eles e estar com eles e perceber que têm uma liberdade de vida muito diferente daquilo que tinham. Muito diferente. Isso, para mim, é um motivo de orgulho gigante. O impacto que eu sei que tive naquela família. Sem dúvida. Acho que isso é o fim e último dos verdadeiros empreendedores. É o impacto que nós causamos, não é? Sempre chega um ponto em que o dinheiro faz a diferença. Ontem estava a falar isso com o Tiago, que é que tu teres 120 milhões ao sentido de interno. Desculpa lá, mas é igual. Tu não há nada para comprar, chefe. O que é que tu vais comprar? É igual. A diferença é só aquela do barco, não é? Queres um barco assim ou queres um barco assado. Não há nada. As pessoas que têm... Se chegar a um ponto em que tu nem faz sentido, tu estás a trabalhar mesmo é para um propósito, não é pelo dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. Ainda te digo outra coisa que é, o acordar de manhã motivado, se o dinheiro for o teu único drive, é um bocado mais complicado do que se achares. E é curto. E durante quanto tempo, não é? Quão sustentável é. Agora, se tu acordares de manhã a pensar, vou ter um impacto brutal nestas pessoas, nas famílias das pessoas que estão a trabalhar comigo, no mercado de investimento em um lugar em Portugal, no mindset dos jovens... Seja o que for, que as pessoas tenham definido como... que dão valor. É brutal. Obrigado por essa partilha. Acho mesmo... Acho importante e fico contente de ter feito essa pergunta. Ainda há outro pilar, então. Oportunidades. Queria-te perguntar um bocadinho. O que é que tu notas que está a funcionar melhor? Qual é que... Eu ontem ouvi-te falar um bocadinho sobre o mercado. Eu acho que também é um mercado que tem... Podes ter aqui oportunidades por pessoas terem algum tipo de necessidade ou de urgência em fazer negócios. Por outro lado, tens a questão da Euribor, não é? Que nós temos aqui... Sabemos que impacta bastante o mercado. Como é que tu vês a questão das oportunidades e o que é que está a resultar melhor para ti neste momento? Em Portugal, eu acho que tu literalmente consegues fazer quase tudo porque não há concorrência. Tu não tens... Se tu fores a comparar com os Estados Unidos em que há empresas de compra e revenda uma a cada canto e mesmo assim consegues encontrar boas oportunidades, em Portugal então, quando tens, se calhar, uma grande, por assim dizer, ainda, eu acho que ainda é relativamente simples. Eu acho que tens de ter tudo definido para trás, acho que a maior parte das pessoas não tem definido para trás qual é que é o público, quais é que são as pessoas que realmente são prováveis de nos venderem a casa, a um desconto, não é? Toda essa parte de trás, qual é que são a obra que querem realmente fazer e tudo mais. Mas realmente há estratégias em si, o que nós temos... O nosso foco é aplicar estratégias que nós consigamos aplicar volume. Então, imagina, ir procurar um proprietário, ver uma casa, depois ir à certidão permanente e depois ir a bater à porta dele, isto não tem escala, tu não consegues aplicar volume. Tu se calhar demoras uma semana para fazer duas ou três propostas, comparado com outras estratégias como, por exemplo, simplesmente os portais imobiliários ou publicidade paga nas redes sociais em que tu consegues aplicar um volume e que fazes cagar 50 numa semana. 50 propostas, não é? Exatamente. Ou 40, ou 30, ou seja o que for que seja o número, mas consegues uma quantidade muito maior. E se tu assumires que a cada 50 propostas fechas um negócio, qual é que é a estratégia que tu queres então utilizar? Volume. Volume. Então, o principal é encontrar estratégias que consigas aplicar volume. As que nós estamos a utilizar principais são portais imobiliários absolutamente normais, onde temos uma área de atuação grande, como distrito todo de Lisboa. Os filtros ativos e vão vendo sempre tudo o que está a entrar. Exatamente. E estamos constantemente a filtrar e as pessoas podem não querer ouvir isto, mas é o que é a realidade e é o que funciona. Alguns dos melhores que eu já apanhei foram importantes, portanto. Mas as pessoas continuam a dizer que não dá. Mas pronto. E depois tens a publicidade paga nas redes sociais, que é ridículo a quantidade de dinheiro que tu pões para as pessoas a que tu chegas. E isto vai ser assim durante imenso tempo. Imenso tempo. Portugal é um bocado muito virgem. Nesse aspecto. Nesse aspecto, não. Em todos. Em todos, sim. Se tu pensares só em Portugal, tu vejas uma realidade. Se tu começares a olhar para o mundo, para os Estados Unidos e comparar, tu dizes pá, nós somos uns meninos. Percebes? É tudo mindset. É tudo carências que tu tens. Mas, resumindo. Os principais que estão a funcionar connosco e que nos estão a dar muito bons resultados é portais imobiliários e publicidade paga nas redes sociais. É o principal. Agora, depois há formas de o fazer. Depois tens que aplicar aí formas para que seja de uma forma consistente. E teres muito ciente a questão do follow-up. Que 99% das pessoas não fazem. Mas, em Portugal, há grandes empresas que não têm um CRM. Não sei se tu estás a par disto. Eu sei, eu sei. Por isso que eu estou a dizer, não há compreensão. Há pouco tempo percebi que uma empresa que estava no PC20 não tinha um CRM todo automatizado da Ásia. E tu pensas assim, quando as maiores empresas em Portugal não têm um sistema de marketing, o CRM é um Customer Relationship Manager, whatever, que é basicamente ter, para explicar às pessoas, basicamente ter o perfil de todas as pessoas que contactam connosco, que nos enviam mensagens, que através do site, das redes sociais e tudo mais, ter tudo num sítio e depois fazer um follow-up, que é o que tu estás a dizer. Por exemplo, fazemos uma proposta, a pessoa não aceita. Ok, pôr um alerta para daqui a um mês voltar a falar com ela ou voltar a enviar uma mensagem. Este trabalho é um trabalho invisível que produz resultados brutais e não se aplica só ao imobiliário, não é? Em tudo, em tudo. Mas ainda bem que ninguém faz. Ainda bem que ninguém faz. Deixa espaço para... Ah, o follow-up para mim é fundamental. Nós fechámos, no final de agosto, um negócio de follow-up, para fazer-se em substituição, jurou 25 mil euros ou 24 mil euros. Estava aí nos portais imobiliários absolutamente normais para toda a gente. Ou quem é que vai ligar tantas vezes como nós ligamos? Quem é que vai estar em cima? Quem é que vai ter esse tipo de trabalho? Não vão fazer? Ótimo. Tipo, custou-vos 25 mil euros. É dinheiro que fica em cima da mesa, não é? Isso é uma excelente forma de pensar como é que nós trazemos os princípios de lá de fora, não é? Que isto é, como tu dizes, nos Estados Unidos, se tu não tens um CRM, tu nem sequer és concorrência do pessoal. Não, nem sequer estás na conversa. Nem apareces. Nem estás na conversa. Nem estás na conversa. Aqui em Portugal, se tu fizesse isso, tu provavelmente passas logo automaticamente para o percentil... Top 1. Percentil 1. Percento. Mas só há para aí 1 ou 2. Então ainda fica mais fácil. É um mercado tão verde ainda. Mas para dizer, e por tudo cá está aí num ponto que eu também tenho muita influência americana, não é? Tudo aquilo que eu consumo, a par do que tu fazes também, inclusive estamos a pensar se não vamos lá... Ir a um eventozinho. Exatamente, temos a um evento. Temos que ir lá. Porque eu acho que quando nós vamos a um sítio que existe um mercado tão grande, com tanta concorrência, que tudo é para ontem, que realmente uma diferença de detalhe faz... Os detalhes fazem diferença, quero eu dizer, nós conseguimos retirar coisas que se conseguimos imprimir em Portugal, conseguimos efetivamente ter sucesso e eu acho que tu és um bocadinho a prova viva disso. Sem dúvida. Esses eventos para mim foram, tipo, um impacto enorme no meu progresso. Porque aí imagina, tu vais para um mercado em que é super competitivo e depois tu vês, claro, que coisas que tu tens na tua cabeça, pensavas que eles faziam estratégias mirabulosas e não sei o que, e não. Vais lá e apercebes que há malta a fazer 3 milhões por ano, 4 milhões por ano, 5 milhões por ano, e fazer o básico. Mas o básico, bem feito. No mercado, que supostamente eles dizem que está super saturado, que é só investidores imobiliários por todo lado, não falta dinheiro, é só fundos de investimento imobiliário, é só cenas. E tu vês, malta, que constantemente continua a fechar e tu pensas, isto é assim aqui. Em Portugal, onde não há uma empresa boa de compra e revenda, pronto, seja o que for, como é que será? Tu vês que é um mercado que esquece. Isto tem aqui margem para manobra, esquece isto. E por isso é que eu acho que é engraçado, se calhar as pessoas em casa, novamente ou no carro, onde estiverem a associar, podem estar a pensar, então espera aí, o João senta-se com outro João, que também é um player da área, não é? Está a fazer investimento imobiliário, tem as cenas dele, e está aqui a partilhar as estratégias. Eu acho que o português tem muito esta mentalidade, por isso é que eu quero tocar nisto. Epá, mas o gajo não devia estar a dizer os segredos, meu? Não devia estar a falar sobre as coisas? Enquanto que nós estamos aqui os dois a fazer precisamente o oposto, que se for preciso e eu começar a reparar que há uma estratégia que está a funcionar, eu tenho zero a perder em dizer-te a ti, porque no limite o que nós estamos a fazer é aumentar o mercado, aumentar as possibilidades, aumentar tudo. Eu já tive pessoas que fizeram o teu curso, que estão a trabalhar de certa forma comigo ou que me enviam oportunidades, porque tu formaste as pessoas e elas agora estão-me a passar oportunidades. Da mesma maneira como se calhar há uma pessoa que está a consumir o... Se calhar não, isto está a acontecer, eu estou-te a enviar pessoas. Há pessoas que estão a consumir o meu conteúdo e perguntam-me, olha, o que é que há? E eu digo, pá, vai ver que há aqui pessoal que está a falar bem. É malta, vai a ti e compra o curso. O que eu quero dizer é, nós todos temos que preocupar-nos em construir e acrescentar valor. A partir daí não se preocupem, as coisas voltam para vocês, não tenham medo de partilhar os segredos e eu acho que tu és... Pá, tiro-te o chapéu, antes de nos conhecermos, nós não fazíamos... Eu não fazia ideia, ou melhor, vês os vídeos, mas pronto, não sabes como é que a pessoa é na vida real, no presencial, no contacto... E quando nós começamos a conversa e tu começas-me logo, tipo, a abrir um bocado o teu game plan, o que é que estás a pensar, pá, comissões, quanto é que pagas, quanto é que recebes, como é que é a estrutura, quanto é que pagas de juros, tudo mais... Tu começas a ver, realmente, há aqui uma mentalidade que é comum a ti e é comum aos gajos que eu vejo nos Estados Unidos, todos de sucesso, que é a malta que não está a esconder o jogo, não se está a esconder atrás das cartas. Primeiro porque há um motivo também, que é 99% das pessoas não vão fazer, porque tudo o que nós dizemos é simples de fazer, é simples, mas não é nada fácil de fazer. Ninguém vai estar disposto a fazer o básico bem feito, percebes? E depois nós crescemos todos uns com os outros, é o que estavas a dizer, eu vou-te contar, tu, imagina, eu digo-te uma estratégia que estou a utilizar, tu até vais copiar exatamente e vais fazer, mas tu vais aprender, se calhar, uma coisa, vais pôr um twist novo, que vai te dar mais resultados e tu vais me dizer a mim. Se eu não tivesse dito, tu não me dizias a mim e eu não aumentava também os meus resultados. Sem dúvida. Ou seja, é tudo uma bola de neve gigante, só temos a ganhar e depois passar negócios, não podes absorver o negócio por algum motivo, ligas-me a mim e nós compramos e ao contrário, ou seja, há uma sinergia que a malta se calhar não consegue ver, gigante, na própria comunidade que nós temos, é impressionante a quantidade de negócios que estão a ser feitos. Tu, porque eles sabem exatamente o que é que é preciso fazer, tu tem o conhecimento e andam todos a fazer parecias uns com os outros. Eu, se estivesse sozinho, esquece, não tinha metade da faturação. Nem ninguém. Eu acho que é visão de longo prazo versus visão de curto prazo, que é se o jogo acabasse amanhã, ok, tu se calhar terias que maximizar ao máximo o teu rendimento, mas como nós estamos aqui num jogo que é, se calhar, de certa forma, tentar mudar o investimento imobiliário em Portugal e trazer aqui clareza, e não só, porque nós começamos pelo investimento imobiliário e não sabemos o que começar a fazer amanhã. Quando nós temos esta visão, a nossa matriz de decisões altera-se profundamente, porque nós começamos a tomar decisões a pensar a 10 anos, a 20 anos, é o que tu disseste no início, não é? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença e cria as relações realmente impactantes e que mudam a tua vida, sem dúvida. Ok. Portanto, falámos sobre os investidores, falámos sobre oportunidades, agora vêm aqui umas perguntinhas que eu te quero fazer porque eu sinto que estou numa fase em que muita complexidade para mim vem da operação, ok? Uma coisa é o João de há um ano atrás, há dois anos atrás, que fazia os seus fix and flips, ganhava 20 ali, 30 ali, 40 ali, tinha um bom lifestyle, permitiu despedir-se da sua empresa, não é? E começar esta vida, tipo, de investidor imobiliário. Outra coisa é o João que está hoje que quer ter um impacto muito maior, que não está só preocupado em... E que nem vai haver casas. Não é que se payday, que nem vai haver casas, porque fica mesmo complicado. Porquê? Porque a complexidade, para mim, neste momento, está na operação. E eu quando vejo uma pessoa como tu, que não há muito tempo, ainda não tinha estrutura e hoje já está a fazer as coisas em escala, eu pergunto-te... pá, se há segredos, se não há, como é que foi esta tua etapa, também um bocadinho falar sobre... Depois eu vou-te fazendo perguntas pelo meio, sobre a equipa, o que é que tu procuras na tua equipa, porque isso é a base da operação, não é? Sim, 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 claro. O principal, para mim, foi meter clareza no que é que é o processo. Qual é que é o processo? O que é que é preciso para a compra e revenda funcionar? E depois, simplesmente, por pessoas que façam aquelas pequenas tarefas. Então, primeira coisa, marketing, primeira coisa, temos que encontrar o negócio, não é? Quem é que vai fazer isto? Podes fazer tu, numa fase inicial, onde faz publicidade paga, ou seja o que for. Como podes meter outra pessoa a ir buscar negócios, a filtrar nos portais imobiliários, a fazer publicidade paga, whatever que seja a tua estratégia, não é? Qual é o passo 2? Venda. Chamaste a atenção, agora vais fazer a parte da venda. Foste lá realmente ao imóvel e tens que vender, tens que conseguir fechar a venda, não é? E nisto aqui também inclui-se a parte do follow-up, não é? Por isso tens de ter alguém para aí. Depois da venda, quando realmente fechas, o que é que tem que acontecer? A compra, o que é que é preciso na compra? Capital, quais é que são os processos? É até o capital, ou seja, tu literalmente sentaste, pôres num papel. Qual é que é o processo? O que é que tem que acontecer? E dividir aquilo por faces e depois começar a contratar pessoas. Isto para mim foi super importante. E eu pensava que tinha que ter uma estrutura gigante e somos 3 pessoas na empresa. É isso que eu tinha por perguntar. Para já somos 3 pessoas. Como é que tu distribuísse? Estamos agora, até ao final do ano, acredito, vamos contratar uma pessoa para a parte da obra, que é o que falta, mas depois literalmente não tem que fazer nada porque está tudo definido exatamente, olha, acontece isto, faz-se isto, acontece isto, faz-se aquilo. E a estrutura começa a ficar toda montada. E depois é um processo também, todos os dias acontecem coisas diferentes que tu não sabes que não sabes, e vais ajustando e vais, mas a lógica é sempre esta. Basicamente pôres o processo todo por fases e perceberes o que é que tem que acontecer aqui, quando acontece isto, o que é que é para fazer? E nós basicamente temos aí. Em termos de processo de contratação, eu já tive várias pessoas contratadas. Eu é que não era bom líder, eu é que não era boa pessoa e é uma coisa que eu tenho melhorado e tentado melhorar o máximo possível. onde eu notei que na parte do recrutamento faz muita diferença, em vez de eu contratar uma pessoa que eu acredito que tenha muitas capacidades e estar só a avaliar se ela consegue avaliar bons negócios, se ela consegue negociar bem, se ela consegue fechar bem, eu prefiro agora contratar alguém que eu confie e eu ensino isto tudo. E quando eu mudei isto, para mim foi uma diferença, foi aí que eu parei mesmo literalmente de ver imóveis, porque eu tenho uma pessoa que eu confio a 100%, eu sei que nunca me vai falhar e eu ensinei-lhe tudo e ele faz exatamente como eu lhe ensinei, um bom plano de formação e as coisas têm corrido de forma fantástica. Não podia ter acontecido, não podia ter... Os resultados. Exatamente, não podia ter imaginado sequer que seria de uma forma tão simples. E agora lá está. Agora o que é que queremos melhorar? Quando o imóvel entra na parte da obra, ali o comercial ainda tem que fazer um bocado o processo de selecionar qual é que é o empreiteiro e qual é que não é. E eu quero tirar isso, porque eu quero ganhar tempo do meu comercial para ele ficar só focado... Exatamente. Estou a perceber. E tens alguém mais ligado à parte da obra. E contratar alguém exatamente só para controle de obra, um gestor de obra. Basicamente, ou um engenheiro, um gestor de obra, exatamente. Essa será a missão até ao final do ano. Para conseguirmos então escalar o negócio e para... Porque eu aí ganho horas no meu comercial que são muito valiosas. Claro. Que quanto mais horas ele tiver disponíveis para atacar... Mais negócios tu conheces. Mais negócios nós vamos fechando. Percebes? Por isso tem que contratar uma pessoa para aquilo. Mas depois é um processo de aprendizagem. Eu também estou a aprender. É sim, sem dúvida. É ir fazendo e medindo. Mas tem sido uma diferença gigante fazer este processo todo e começar a perceber mesmo o que é que tem que acontecer passo a passo. E agora lá está. O meu tempo está focado nisto. Não é eu encontrar negócios. Não é nada disto. É montar o puzzle. É eu montar o puzzle. Exatamente. E que aquilo funcione de uma forma automática. E cada um saiba o que é que tem que fazer. Quando é que tem que fazer. Quando acontecem previstos o que é que tem que fazer. E todos estarem satisfeitos e todos sentirem que são parte. Porque são mesmo. Integrado. Do projeto. Não é um funcionário normal. Não. Aquilo... Vocês estão todos na empresa e quando a empresa crescer... E a empresa à medida vai crescendo vocês crescem comigo. E isso para mim tem sido fundamental para... Epá. E é onde eu noto que tem havido um crescimento da empresa muito grande. É eu começar a pensar assim. O meu tempo deve estar em foco na empresa. E não no compra e venda. Claro. E isto tem sido... Eu faço já aqui uma visão sobre aquilo que estás a dizer que é interessante. Que é... Tu enquanto empreendedor tens de estar em constante evolução. E tens de ter uma coisa que eu acho que é essencial. Que é a self-awareness. Que é tu perceberes onde é que o teu tempo faz mais sentido. Onde é que não faz. Tens noção das tuas limitações e tudo mais. E tu tocas aí num ponto muito importante. Que é... Tu tiveste que sair e deixar de fazer as visitas. Para depois formar as pessoas. E perceberes como é que montavas todo o programa. Para agora se calhar podes estar num sítio qualquer do mundo. E o teu negócio está a funcionar. Sim, sim. Continua. E isso só acontece quando tu ganhas essa awareness. Ganhas essa autoconfiança. E confiança nas pessoas que estão à tua volta. Por isso daí tu tocares no ponto da confiança ser um... No recrutamento. O nosso foco é muito a parte da confiança. Eu quero saber se esta pessoa tem os princípios, os valores. E se realmente tem a mesma visão que nós. Se senta à mesa do Gonçalves, basicamente. Exatamente. Que eu queira, imagina. Eu estive numa formação em que eles diziam isto. Tu tens que conseguir com os teus funcionários. Os teus parceiros, né? De negócios. Tu... Na altura nós estávamos em Hollywood. Tu tens que ir de Hollywood até Miami de carro. E curtas para caraças. Tem que ser pessoas que tu te identifiques mesmo. Que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios. Porque se não são as pessoas que tu... Farias isto. Se calhar não são as melhores pessoas para tu teres como funcionários e parte da tua empresa. Eu ainda vou mais longe nesse teu ponto que é... Tu acordas de manhã. Não é? Vais trabalhar. Ou melhor. Se calhar nem dormiste, não é? Se no teu caso nem dormiste. Vocaste a trabalhar. Mas pronto. Se tu pensares que vais para um sítio... Em que as pessoas com quem tu vais estar... Tu gostas de estar com elas. São pessoas com as quais tu te identificas. Aquilo não é trabalho. Não. A malta não percebiste. Tu queres ir para lá. Tu queres ajudar. Tu queres fazer. Tu queres crescer. E isto faz toda a diferença. E eu noto que isso... Por exemplo. A nível de felicidade. Whatever que seja que esta métrica significa. Eu quanto mais me aproximei deste modelo que tu estás a dizer agora. E mais saí do outro que era. Tenho que fazer coisas por obrigação. Em relação ao meu trabalho antigo. Tu pronto. Tiveste um perfil mais de freelancer até chegares aqui. Eu passei por um perfil em que... Pá. Fiz o curso. Fiz aquela coisa toda. Depois vou trabalhar para uma multinacional. Faço lá as cenas todas. Em que dou por mim a ir a reuniões. Pá. Só porque sim. Para marcar presença. E a pensar. É pá. Isto está-me a tirar a alma. Tu ainda valorizas mais. Depois quando tu começas a construir o que tu estás a dizer. Que é. Um negócio. Assente em pessoas. Assente em valores. Que todos estamos aí na mesma direção. Pá. E eu acho mesmo que isso é o seguinte. Faz muita diferença. Sim. Isto é o básico. É o básico. O básico. Isto é tão... Esquece. Portanto. Só para montar aqui. Então neste momento tu tens uma pessoa. Que faz propostas. Faz visitas. Nós temos um sistema de marketing. Ok. O sistema de marketing alimenta leads para... A minha assistente é que faz o filtro dessas leads. Qualificamos. Quando há qualificação é marcado diretamente para o comercial. O comercial é que faz a visita. Faz tudo. Faz a avaliação. E depois faz a proposta. Faz o follow up. No momento em que a proposta é aceita. Passa para a administrativa outra vez. É feito tudo do processo. Ela sabe exatamente o que é que tem que fazer. Depois entra na parte da obra. Na obra volta. Neste momento volta ligeiramente para o comercial. Depois vai deixar de estar para o comercial. E depois quando vai para a venda. Vai voltar para o comercial. Ou faz a venda. E acabou o processo. Top. E não é preciso uma estrutura de pessoas tão grande. Eu só preciso de uma pessoa para não ter que fazer... Sabe o que é que eu noto aqui? Eu noto uma coisa. Isto é. Simples. De ouvir é simples. Mas tem aqui milhões de horas por trás. Tem aqui milhões de horas. Eu sei porque eu estou na mesma área que tu. Eu sei o que é que eu estou a dizer. Isto por trás dá uma trabalheira. Às vezes quando nós ouvimos pessoas falar sobre uma metodologia. Ou método. Como é que elas estruturaram a sua organização. As pessoas não têm noção do trabalho. Do suor. Do erro. Tentativa erro. Batei com a cabeça na parede. Até chegarmos aqui a um modelo que funciona. O teu modelo sem dúvida faz-me todo o sentido. E neste seguimento até te pergunto. Tu consideras internalizar a obra? Ou vais sempre querer que isso seja uma cena extrema? Não. Não é escalável. Por não ser escalável, não é? Sim. Se tu pensar... Lá está. Depende da tua visão. A nossa visão é ser a maior empresa de compra e revenda em Portugal. Ok. E estar nacionalmente com o nosso nome. E tu vais ter uma empresa como... É outra empresa. É outro negócio. Não dá para teres... Vais que é contratado o padrão e não sei o que para fazer em Lisboa e... Ah, veja. Sérgio, nem se que não faz qualquer tipo de sentido. Faz-me sentido é ter a estrutura base que depois vá tratar disso, que é exatamente isso que nós estamos a fazer. E depois diz assim... Ah, mas fica mais cara a obra. Está bem. Não ganho... Sim. Sacrificas mais nem para poder escalar. Não ganho 25 mil euros, ganho 22 e meio. Ou 22. Mas faço três negócios e tu fazes um. É isso. Onde é quem é que vai ganhar mais? Percebes? É isso. É pensar muito pequeno. Eu acho que aqui a forma como tu estás a pensar faz todo o sentido que é se nós trazemos muita complexidade para dentro do nosso negócio, nós começamos a ter mais do que o negócio. E o que acontece é que não estamos já só focados no nosso negócio. Eu pergunto-te, eu também sou da mesma opinião que tu, mas gostava de ter o teu feedback. Sim, sim, sim. Porque em relação à obra, o que é que acontece? Quando nós montamos uma estrutura de obra, surge aqui todo um leque novo de problemas e... É um negócio de obra. E o meu negócio não é obra. Exatamente. O negócio é comprar e revenda. A obra é um... Olha, é uma... É uma coisa que faz parte. É uma pedra no sapato. Como fazem parte os solicitadores, como fazem parte os advogados, como faz... Como toda essa malta faz parte. E já agora, diz aí rapidamente ao pessoal. Então, tu não percebes de obra e estás no investimento imobiliário. Sim, é possível. Sim, sim, sim. Eu não percebi absolutamente nada. E mesmo agora percebo pouco. E já fiz alguns livros de um ou outro. Mas não percebo assim a mesma coisa. Não é. O meu negócio não é obra. O negócio é compra e revenda de imóveis. A obra é uma consequência que tem que... Aquilo tem que acontecer, mas eu contrato quem sabe. E pronto. Está dando nada. Mas não percebo a mesma coisa. Eu no início, literalmente, dizia-me o que é que é para a dor. Sei lá. O que é para a eletricidade. Como é que é isso? Sei lá. Não se sabia de nada. As pessoas não têm noção mesmo. Eu, quando era miúdo, o meu pai tentava-me, tipo, obrigar, tipo, a fazer as cenas de caras. Eu odiava-me. Eu esquece. Não queria saber. Horrível. Mas não é o negócio em que eu estou... O negócio não é obras. É compra e revenda. E se tu quiseres ter 10 ou 20 ou 30 flips a acontecer ao mesmo tempo... Nem sequer achas. Não é possível. Não tens como. Não tens como. Quem fez uma obra sabe isto. Quem fez uma obra sabe isto. Não é um modelo escalável. Por isso é que eu estou a dizer que nunca quero ter uma equipa interna. Não faz sentido. Ok. Muito interessante. Eu acho que fica aqui um... Em relação a este tópico, tipo, aqui um apanhado muito interessante de como é que nós podemos pensar o negócio. E neste caso aplicando na prática ao investimento imobiliário, não é? Que é aquilo que nós estamos aqui a falar. Mas que na verdade muitos destes princípios fazem sentido em todos os negócios. Isso é o que também nós começamos a perceber, não é? É que tu ontem estavas a falar com uma pessoa que está numa área completamente diferente. E que o objetivo daquela lei foi muito isso. Foi transpor as coisas porque depois no mundo empresarial é muito similar. Sem dúvida. A lógica, como tu tomas decisões, começa a ser tudo a mesma coisa. Acho que ficamos aqui com um bom apanhado de importância do digital, importância da formação, importância de montar um negócio e pensar num negócio escalável de compra e revenda. Eu agora, mais já em jeito de começar a preparar a saída do podcast, eu queria-te fazer aqui duas perguntas. A primeira é a atualidade e o contexto de Portugal para os empresários e a tua decisão, obviamente impactado também por aquilo que é o teu histórico, mas de começar a pensar em levar o negócio para os Estados Unidos e que se calhar gostava que elaborasse aqui um bocadinho o que é que tu pensas sobre isto. Em Portugal, basicamente, tu estás a arrumar contra a maré. Acho que as pessoas, quem é empresário, tem isto bem ciente. Que é que tu queres abrir uma empresa e tu começas com taxas, taxinhas, taxolas, além de não. Tu estás literalmente a arrumar contra a maré. Se é, por exemplo, no imobiliário, tu comparas com os Estados Unidos ou assim e as coisas fluem mais. Tu consegues, tens muito mais veículos para te levarem ao sucesso e por isso é que também há muito mais milionários do que há em Portugal. Porque há muito mais maneiras de lá chegar. Aqui é muito complicado tu abrires uma loja, aqui é muito complicado tu fazeres um negócio escalável de compra e arrendamento. Porque tens todas as leis contra ti, o inquilino falha. Tu até que consigas tirar de lá, estás, se calhar, 2, 3, 4 anos. Eu conheço uma alta com 5 anos. 5 anos para tirar uma pessoa. 5 anos para tirar. Que não paga e que não vai pagar, exatamente. E que ainda está a pedir a indenização porque diz que queres lá obras. Danos morais. Uma coisa incrível. Bem feitorias. Mas isto para escalar um negócio não dá. Pois, percebo. Tens várias... Eu podia estar a falar aqui tanto muita coisa. Tens várias coisas, mas estás literalmente a arrumar contra a maré. Por isso é muito complicado. Agora também tens a questão das... Que lixam um bocado o nosso negócio e que é a questão das leis de preferência. Agora o Estado diz que o Estado é compra ou o Estado é que vai resolver isto tudo. Então eles é que vão começar... Então quer dizer, tu encontras o meu negócio, tens o negócio de compra e revenda, andas a trabalhar, encontras o meu negócio e o Estado fica-te com esse bom negócio. Como é que tu escalas o teu negócio? Percebes? Começa a ser muito difícil. Estás literalmente a arrumar contra a maré. E começa a ser muito difícil. E tu conhecendo... Exatamente. E tu conhecendo uma realidade diferente. Tu percebendo. Epá, eu estou a pôr este tempo e energia aqui. Estou com estes resultados. Mas estou-me aqui a matar. E eu posso estar nos Estados Unidos a fazer exatamente a mesma coisa, mas não tenho metade das dores de cabeça. Só não ter metade das dores de cabeça para um empresário é... Acho que as pessoas não têm noção do impacto que isto tem. Sim, sim, sim. Um alívio. Para eu construir um portfólio de arrendamento, eu nunca vou fazer em Portugal. Esquece isso. E eu acho maluco quem faz compra para arrendamento em Portugal. Tem que ter coragem. Pá, esquece. Compra e revenda, na minha opinião, é das poucas coisas que se sabe. A construção também, tu não tens previsibilidade de retorno. Tu fazes um planeamento, ok, eu vou comprar este terreno, vou meter o projeto, seja o que for. Mesmo com o projeto aprovado, muita coisa pode correr mal. Vou fazer este projeto, em dois anos vou ter aqui 100% de retorno. Tu não consegues dizer que em dois anos vais ter 100% de retorno. Em Portugal não consegues, porque as câmaras depois complicam, porque depois nunca mais sai a licença, porque depois isto, depois vem o ramal de água, depois vem aquilo. Passa para quatro anos. Pronto. Então, em vez de ter 100% de retorno, 50 a 50, 50 é retorno por ano, tens 25. Pronto. Eu acho que isto tem que pôr as pessoas a pensar. Portanto, a lógica que está por trás é, eu aplico um nível de esforço em Portugal e tenho um nível de resultado, eu aplico o mesmo nível de esforço nos Estados Unidos e se calhar tenho vezes 5 ou vezes 10. E o trabalho é exatamente o mesmo. E o trabalho é o mesmo. Isso é que as pessoas têm que perceber. Ou seja, este é um bocadinho o motivo por trás desta tua decisão. Sim, sim, sim. E eu quero mesmo, e disse isto aqui já no início, eu queria, quero fazer uma empresa, compre e revenda a nível nacional, quero estar pelo país inteiro. Mas não é fácil, porque tu levas muita cacetada pelo caminho. Muita taxinha, muitas taxolas, andam sempre em cima de ti, qualquer coisa tu fazes. É impressionante. Ok. É impressionante. E esse projeto para ti está para breve? A única coisa que eu pedi apostada é não se meterem num negócio. Deixem-me estar. Eu não quero apoios. O que é que vocês me deixem em paz? Sim, percebo-te. Fogo. Eu acho que eu vou um bocadinho evitar falar de política neste podcast por um motivo que é... Eu sinto que nós estamos um bocadinho amarrados, não é? Nós podemos falar, podemos tentar alertar as pessoas para estes pontos, especialmente quem está a fazer as coisas. Mas, por outro lado, também sinto que o peso já é tão grande que começa a tornar-se complicado. De cá estamos, por exemplo, nos direitos de preferência. O que é que acontece? Então, a Câmara Municipal substitui o comprador, certo? Mas depois, nós sabemos que as câmaras municipais não são propriamente famosas para as coisas funcionarem bem. Inclusive, é basta olhar a quantidade de casos de corrupção e escândalos de corrupção que existem em câmaras importantíssimas em Portugal. Mas eu nem sequer vou por aí. Mas, by the way, este negócio depois torna-se ali um bocado unclear. Eu não sei se tu recebeste este feedback, pois, de casos, acho que afinal vão para a Câmara, mas afinal... Vão para o funcionário. Vão para o funcionário, vão para aqui, vão para... Ou que simplesmente ficam completamente vazias. Então, para que é que compraram? Nós podíamos ter remodelado e entregue mais uma casa para o mercado, seja para arrendamento, seja para revenda, para uma nova família. E vocês compraram e ainda meteram menos oferta. Então, vocês é que são a principal causa de não haver um aumento de preços. Então, se vocês não deixam que haja mais oferta, como é que querem que os preços regularizem? Então, isso é o não mercado. Eu já recebi esse feedback. Casas de pessoas que meteram casas em rendamento acessível e depois a casa fica vazia durante um ano. Ou seja, as pessoas estão a receber rendas do Estado e não têm lá ninguém durante um ano ou dois porque os processos internos falham todos. Mas, enfim, eu não queria ir muito por aqui. Não, mas basicamente a mensagem é que cada um tem que fazer a sua pesquisa e pronto. Eu acho que o mais importante é as pessoas terem literacia financeira e perceberem como é que as coisas funcionam. Porque eu acho que atira-se muita área para os olhos das pessoas. Vou-te dar 100 euros porque isso é que vai resolver. Vou pôr aqui limitações nas rendas porque isso é que vai resolver. E eu acho que qualquer pessoa que tenha minimamente noção de literacia financeira e empreendedorismo vai perceber que isso é a mesma coisa que tu teres uma pessoa doente, não é? Está acamada e que tu tens um médico que realmente vai resolver e que tens ali uma operação que vai resolver, não é? E tens a pessoa doente na cama e tu vais lá e dás-lhe simplesmente um comprimido para a dor. Percebes? É isto que eu acho que vejo o Estado português a fazer. Está a dar comprimidos para a dor, mas nunca vai resolver o problema. Mas quando há ali uma solução... Está a povo veneno na água. Ou seja, as pessoas estão a ficar doentes e depois elas estão a tomar aquele comprimidozinho. Tiras a dor, mas ainda fazes pior, não é? E não resolves nunca o problema, nunca vais resolver o problema. Isto a mim... E pá, todos os empreendedores que eu falo é tão óbvio, mas depois eu vejo que falo com outras pessoas que não, pronto, têm essa visão, não é? E dizem-me coisas que eu fico... Mas elas acreditam que isto é verdade, não é? Será possível, não é? Como é que é possível? Esse projeto para ti é um projeto para quando? Estados Unidos? Nós já estamos a abrir uma empresa lá e tudo. Já estamos a começar. Depois vai depender como é que vai correr lá. E depois lá vai... Vamos ver o que é que vai acontecer porque vamos ter a comparação direta, não é? Estamos a pôr esta energia aqui, estamos a pôr esta energia ali. Eu acho que eu já te tenho um feedback sobre isso. O que é que nós vamos fazer? Eu acho que já te dei um feedback sobre isso. Acho que tu não vais demorar muito tempo até tomar a decisão que eu acho que tu vais acabar por tomar, porque é uma decisão quase... Porque é muito óbvia. E estamos os dois a ver isso. É um bocado de pena. Eu tenho um bocado de pena porque acho que pessoas com o valor que tu acrescentas e com a tua mentalidade fazem parte no... Ou melhor, fazem parte da solução do país. E não do problema, como eles dizem que nós fazemos farta. É do problema. Sim. Os especuladores, não é? Como eles dizem... Não têm a mínima noção. Fazem ideia. Não têm a mínima noção. Nós estamos a transformar coisas partidas... Isto faz-me tanta impressão. Casas que nós compramos que estão no mercado para toda a gente, todas as partidas, ninguém as pega. Nós pegamos, metemos no mercado... Acrescentas valor. Remodelamos, entregamos um produto de qualidade, metemos abaixo do que elas valem. Porque nós também queremos, porquê? Mais rotatividade, queremos vender mais rápido e dizem que nós é que somos o problema. Sim. Como? Não consigo perceber. Qual é a lógica? Não consigo perceber também. Acho que alguém... Será interessante um dia convidar alguém que trabalhe na política e que me venha responder a essa questão aqui ao podcast? Eu acho que é mesmo política. Enfim. Ok. Já percebi. Acho que aquilo que tu estás a pensar, eu dei-te logo o meu feedback. Acho que faz todo o sentido porque o que eu vejo aqui é que tu com o mesmo nível de esforço eventualmente podes ter muito melhores resultados. E nós temos que procurar aquilo que é o melhor para nós, que vai ao encontro das nossas ambições. É uma pena. Podemos fazer parte mesmo da solução aqui. É isso. Bem, mas como o podcast também serve para ajudar o pessoal, eu vou-te agora aqui fazer perguntas que se calhar não são tão comuns do pessoal de te fazer, mas que eu acho que são importantes, que é, ok, nós falamos sobre negócios e tudo mais, mas vamos então aqui um bocadinho perceber quem é que é o João no dia-a-dia, enquanto pessoa, não é? Enquanto homem de família e tudo mais. Perceber um bocadinho, e se calhar começo por aqui, as tuas rotinas. Quais é que são? A nível de alimentação, de treino, de sono, o quão importante tu achas que isso é na tua jornada de empreendedor? Sim, em termos de alimentação, primeiro, eu já fui personal trainer, por isso eu quero basicamente manter-me saudável, não é aumentar a massa muscular, nada, essas coisas. Então eu simplesmente ter energia e sentir-me bem, a minha alimentação é basicamente a mesma todos os dias, eu sei exatamente quais são as calorias, as proteínas, os macros. Tu pesas? É a minha área. Não, pusei uma vez, a partir daí é sempre igual, é olho, tu percebes mais ou menos, e por isso, nem penso, sai no automático para assim dizer, sei o que é que estou a comer e tudo mais. Treino entre três a cinco vezes por semana, depende da semana, depende da fase também, nesta fase estou a treinar menos porque tenho o desafio, tenho o programa, tenho muita coisa, mas depois quando há outras fazem, felizmente posso treinar mais, mas impacta-me bastante a minha boa disposição, a minha energia e muitas vezes são nos treinos onde eu tenho pequenas... Cliques. Pequenas cliques, exatamente, do que estou a fazer porque são momentos em que nós estamos a não atuar no negócio em si, nós conseguimos vê-lo se calhar de uma forma mais distante e eu tenho notado cada vez mais que a minha função não é estar no negócio e a ver o negócio de fora e conseguir estruturá-lo. Pensar o negócio. Pensar o negócio, exatamente. Então esses momentos para mim são fundamentais. Mas acordo, começo logo a trabalhar, porque eu literalmente adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar mesmo. Tu construíste um trabalho que te dá gozo, não é? Tu tens esse mérito. Eu adoro, eu adoro trabalhar mesmo, adoro o que faço e trabalho, desde acordo até... Ontem, até à noite ainda estavas na live. É, porque eu gosto mesmo, gosto mesmo de trabalhar, por isso é, depois tenho a minha família, tenho a minha esposa e tudo mais em casa e ela também agora está cada vez mais dentro do projeto comigo, por isso ainda é melhor, porque não tenho que parar de trabalhar. Bom. Isso tem tudo tipo, ah, tenho a vida, mesmo que quero, já há algum tempo que tenho a vida que quero, é fixe. Já agora sono, tens aí alguma métrica? Não? É quando dá? É, não tenho, não tenho. Não prestes especial atenção? Uma coisa que para mim é muito importante é, eu já não acordo com um despertador, a boeda é tempo. Boa. Então foi uma coisa que me fazia muito confusão, era ter que acordar às seis horas, esquece, já não acordo com um despertador muito tempo. Acordo quando, vou dormir quando me apetece, acordo quando me apetece. Eu gosto de ser livre, eu faço o que me apetece, o que quero. Percebes? E não o que eu tenho que fazer. Eu gosto mesmo daquilo que faço, percebes? Eu acordo quando gosto de acordar com o sol, mas não, tem que ser às oito, não. Acordar. Faz sentido. Natural, percebes? Vou dormir quando tenho sono. Faz sentido. Agora, no seguimento do que tu disseste, falaste da tua esposa e que ela de certa forma está mais envolvida com o negócio. Sim. Como é que tu vês, aqui estamos em pontos um bocadinho diferentes, como tu sabes eu já sou pai, mas como é que tu vês esta criação de balanço? É uma coisa que tu vês mais para o futuro? É uma coisa que tu não pensas? Que visão é que tu tens sobre isto? E se calhar responde de duas maneiras. Responde se calhar do João que estava a começar ou para o João que tu vês daqui a cinco anos ou uma cena assim? No início não havia balanço nenhum. Era trabalho, foco. Era porque eu tinha... Todas as horas. Não havia tempo, essas coisas. Nós já estávamos... Eu cheguei a um ponto no início em que eu chegava, ela estava a dormir, eu saía, ela a dormir e estava. Se nós não nos víamos, era... Pronto, são fases da vida, tinha que ser assim. Agora não. Agora está envolvido no projeto, tipo, ela não tem que trabalhar, ela faz... Tipo, nós estamos juntos quando queremos. Tipo, o balanço está aí. Temos liberdade. Estamos juntos. Ela também vem no projeto. Também está agora a começar a tratar da parte do Martin e estar um bocado envolvida nessa parte, por isso eu estou com ela o resto de tempo. Tenho liberdade, estás a ver? Tipo, ela não tem que trabalhar, está a ver comigo? Acho que... Uma liberdade diferente. A liberdade constrói-se, não é? É. Ontem estava a falar isso que o Tiago quer. Primeiro resolve a tua parte financeira e depois tudo o resto também se vai começando a... Se tu tiveres essa visão, também se vai começando a organizar. Mas primeiro foca na parte financeira. Tu tens de estar livre financeiramente para ter tempo, disposição e tudo mais para resolver os outros aspectos da tua vida. Para construíres uma família ou para teres tempo para estar com a tua esposa, com os teus filhos, seja o que for. Mas se não tiveres dinheiro, amigo, não consegues. Porque tens que ter que trabalhar. Eu acho que em relação a esse ponto há ainda outra questão, que é quando tu começas a ter algum poder económico, tu consegues comprar tempo. É isso, é o mais importante. Eu, por exemplo... Não é o dinheiro. Pois não. Não é o dinheiro. Digo-me, é a liberdade que o dinheiro te traz. É aquilo que o dinheiro te traz. E eu poder dizer à minha esposa, não gostas de estar a trabalhar aí, sai e anda, vens comigo e não me importa. E estás em casa, seja o que for. Tipo, isso é a liberdade. Mas eu não consigo fazer isto se vai ganhar 800 euros por mês. Claro. Pessoal. Eu acho que é... Pronto, acho que essa visão faz todo o sentido, não é? Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que cozinha para mim, prepara-me refeições. Tenho um PT. Quando quer fazer alguma coisa, contrata diretamente alguém que me ensine, que me corte imenso tempo de aprendizagem. E eu acho que tu tens essa capacidade financeira que te permite poupar tempo, vai fazer com que depois tu consigas aplicar esse tempo melhor e da forma que tu queres, não é? E acho que isso é uma boa forma de ver as coisas. Ok. Alguma dica para quem está a começar? Eu sei que isto é algo de clichê, mas... É sempre a mesma. É sempre a mesma. Investe em conhecimento. Mas diz. É isso. Investe em conhecimento. Não tens como. É sempre a mesma dica. Porque é o que funciona, meu. Não há nenhum investimento que eu tenha feito que me tenha dado mais retorno do que cursos, livros. Não há. Não existe. Porque tu literalmente estás... Tiveste uma pessoa que andou 10 anos a mandar com a cabeça e que literalmente tu pagas-lhe e às vezes um preço irrisório. E expo o valor que ela te vai acrescentar. E diz-te tudo hoje. Tu acabaste de comprar 10 anos. Deixa-me o impacto que isto é. Eu acho que as pessoas não percebem. Tipo, o meu... Ontem meti um story. Eu este ano gastei mais de 30 mil euros em informações, em eventos. Mas mais de 30 mil euros à vontade. Porque estava a ver as cenas. Mas foram os melhores 30 mil euros que eu gastei este ano. Porque o crescimento que eu tive devido ao conhecimento que eu adquiri ali... Oh, meu. Nunca tinhas como. E depois... O que me revolta é eu saber isto. E depois ter malta que me começa a dizer... Essa malta que está numa fase inicial para investir em S&P 500. E eu fico puto da vida, meu. Não percebo, tipo... Ah, mete 100 euros por mês e é S&P 500. Meu, mete 100 euros por mês e compra livros. Tipo, nem há comparação com o crescimento que vais ter. Tipo, esquece dessa merda de S&P 500, meu. Investe em ti. Depois, mais tarde, podes pensar nessa merda. Mas primeiro... Pá, não, por amor de Deus. Rendimento passivo para quem ganha 800 euros, 1000 euros por mês. Mas tu estás parvo. Esquece isso, não é? Esquece isso, meu. Rendimento ativo. Não te és rendimento ativo de jeito e ainda não és livre com rendimento ativo. Como é que vais... Como é que achar com rendimento passivo? Esquece. Tu basicamente estás a semear, mas estás a pôr uma semente. Portanto, só uma semente, enquanto que se primeiro investis em ti... Tu estás a pôr um grão de areia para depois... Tu estás a pôr um... Tu estás... Rendimento passivo antes do rendimento ativo, é isto. Tu compraste um balde, estás a pôr os grãos de areia, para depois meter a semente. Percebes? Não faz sentido nenhum. É demasiado lento. Nunca... E quando tiveres o tal dinheiro que eles te vendem, que vais ter daqui a 40 anos, primeiro ele não vai valer o que vale hoje e depois não vais gastá-lo. Porque sabes porquê? A única forma que tu sabes de ganhar dinheiro é esperando-o. Tu não vais gastar aquele dinheiro. Porque vais perceber, eu vou gastar este milhão de euros, eu não vou gastar este milhão porque para eu ter este milhão tenho que esperar mais 40 anos. Tu nunca vais gastá-lo. Então... É uma estratégia completamente falida. Não vale, não faz sentido nenhum. Portanto, malta, já sabem, a dica é, invistam no vosso conhecimento, invistam em formação, queimem etapas, aproximem-se de pessoas que estão a fazer a cena que vocês querem fazer e serve para todas as áreas. Sem dúvida que foi uma coisa que me ajudou a mim imenso. Eu já percebi que a ti é igual. E portanto, acho que essa é uma excelente dica e eu partilho as tuas palavras completamente. Em jeito de despedida, vou-te fazer agora assim três perguntinhas mais rápidas. Mas, pá, um bocadinho para perceber qual é a tua opinião em relação a isso. Há algumas dicas também aqui para dar ao pessoal. A primeira era, se não for imobiliário, o que é que poderia ser para ti? Isto aplica-se para o futuro, se já pensaste ou não na outra cena que gostasses de fazer. Se calhar responde e depois eu faço as outras duas. Depende. Se fosse a partir de agora ou com o conhecimento que eu tenho? Eu digo a partir de agora. Crescimento de empresas. Crescimento de empresas. Seria um... Dá-te gozo, não é? Nós falámos sobre isso. Dá, sim. É comprar empresas, ou seja, o que for. Se calhar viradas para a parte de entrega de serviço, por vários fatores. E comprar, fazer parte delas, melhorá-las e tudo mais. E ter um impacto grande. Também o retorno aí também é gigante. Então, consegues impactar muito mais pessoas. É todo um processo. Eu gosto bastante. Era uma cena que eu gostasse bastante. Se fosse no início, tinha ido para vendas. Tinha-se ido para vendas logo direto. Era a skill. Porque é a skill básica. A primeira skill que, na minha opinião, deves aprender é a vendas. Fast cash. Vendas, vendas. Se tu vendeste, fazes fast cash. Eu tenho... Se calhar, só para dar contexto muito rápido, eu tenho um amigo meu que é britânico. Portanto, eles não pensam propriamente da mesma maneira que nós. Ele vende high ticket sales. Sim. Provavelmente era mesmo isso que eu fazia. Ele vive em Portugal. E fatura 20k a mês. Isso é só para vocês perceberem que ele é comercial. É um vendedor. Fatura 20k a mês. Se vocês estão a perceber a qualidade de vida que vocês podem ter com 20k. Ah, desculpem. Em 3 horas. Porque ele trabalha 3 horas. Isto é só para ir ao encontro do que estás a dizer. High ticket sales. Se fores bom em vendas. Em vendas, esquece. Fazes fast cash. E depois, a partir daí, podes fazer tudo o resto que nós estamos aqui a falar. A cena das empresas é que depois tens... É um acumular de vários skills. É marketing, vendas, gestão de pessoas. Rortamente tens um montão de coisas que... E depois é... Aí já é pensar mais a longo prazo. Lá está. Se fosse numa fase inicial, é o que eu estava a dizer. Seria vendas mesmo para ter cash mais rápido. Boa. Mas numa fase... Ou pelo menos na fase em que eu estou. Já porque não é tanto pelo dinheiro. É mesmo pelo projeto em si. Exato. Era... Porque eu para comprar uma empresa ou seja o que for. Seria para um projeto a 10 anos. Há 5 anos. Percebes? Nunca seria fazer dinheiro hoje. Desafio. Isso seria o desafio. Boa. Pá, se pudesses trazer alguém vivo ou morto para jantar contigo. Há sim alguma pessoa que te sabe... A parte do morto... Dá que pensar. Dá-te aqui um bocadinho de tempo para pensares. Tipo, se havia assim alguém com quem gostasses de... De ter uma conversa. Eventualmente acho que até é melhor pensares em morto. Porque vivo é possível. Mas morto não. Pá, não faço ideia. Se há alguma referência que já cá não esteja do antigamente. Com quem curtisses ter um jantar. Pá, pensei na história do mundo ou do país. Picho, sei lá. Primeiro rei de Portugal. Sei lá. Leonardo da Vinci. O Tiago disse-me que para ele era o da Vinci. Qual é que seria o teu? Olha... Para me dar tempo? Porque não estou mesmo a ver. Quando ele me colocou a pergunta, eu passei algum tempo a pensar sobre isso também. Porque acho que, imagina, só poder escolher um é chato. Estás a ver? Há uma pessoa que me inspira muito. Isto agora sai completamente fora. Eu fui visitar o sítio onde ele passou os últimos tempos da sua vida. José Saramago. Eu gosto muito de ler Saramago. Gosto e inspiro-me muito pela forma como ele pensa. E eu acho que o puxava a ele. Não tem nada a ver com business. Tem muito mais a ver com a forma como ele via a vida. E depois fui ver documentários dele. Fui um bocadinho mais a fundo. Acho que o puxava também por ser uma realidade próxima de mim. De uma pessoa que tenha vivido em tempos mais recentes. Isto foi uma primeira coisa. Pensei nos Reis, o primeiro de Portugal. Pensei mesmo, como é que foi? Pegares nisto e pensares, vou fazer aqui um país. Sabes? Não sei. Não sei, não faço ideia. Sei lá. Há um que eu estou com medo de dizer porque não sei se ele está vivo ou morto. É o Jim Rohn. Que é um... Motivational speaker. Essas cenas que impactou-me bastante. Com o desenvolvimento pessoal, crescimento de empresas e não sei o quê. Teve um impacto muito grande. Eu cresci muito a ouvi-lo. Não sei se ele está vivo ou morto. Mas seria uma pessoa. Seria uma pessoa que era... Foi investigado? Como é que ele chama-te? Jim Rohn. Jim Rohn. Porque impactou-me bastante. Acho que seria ele. Porque é a mentalidade. Pá. É uma forma de pensar. Uma forma de ver a vida fantástica. Eu acho que poder estar sentado com pessoas. Esse calibre é... É topo. É uma honra. E já agora... Isto foi a principal cena que eu tirei da presença digital. Foi o facto de eu poder estar a passar tempo com pessoas. Pá. É. Topo. É o principal benefício. É o principal. Eu até fiz um vídeo a falar sobre isso. Que é o... O gravar tem uma coisa boa. Que é afastar todos aqueles que são assim um bocado. Bom. Serve. E atrair todos aqueles que têm... Que partiam das mesmas visões e tudo mais. Isso. Esquece. Para ir a solicitadores, por exemplo, nunca os tinha conhecido se não fosse o digital. E pá. Esquece a forma deles verem as coisas e empreendedorismo que eles têm e tudo mais. É fascinante. Eu estou para os conhecerem por acaso. Estou para os conhecerem porque também tenho muita curiosidade. Inclusive eu sou cliente deles. A pessoa diz. Ah, mas e tal. Eu também compro os cursos da malta. Para acaso comprei deles. E acho que os guys têm muita qualidade. Estou curioso. Depois de conhecer eles convidaram-me para almoçar. O Claudio Salveiro perguntou-me. Eu tenho que... Pá. Tenho que falar de trocar umas bolas. João. Pergunta aí de casa. Qual a opinião sobre o impacto mais habitação no mercado? No nosso mercado. Acho que a resposta é o sorriso. É o que já falámos. Eu acho que a malta devia perceber que nós queremos o Estado mais... Que deixe o mercado atuar. E que essa é a solução. E não que o Estado seja constantemente a ele. Achar que eles é que têm a solução. E eles é que vão resolver todos os problemas. Não. Vocês resolvem os problemas deixando-nos estar sossegados. O mercado andar livremente. Essa é a minha opinião. Não só do mercado de mais habitação. E nós fazemos a nossa parte. O programa de mais habitação para o resto. Põe-nos numa coisa, acrescentamos-lhe valor e põe-nos no mercado. Abaixo do que ela vale. Acho que as pessoas não têm esta noção. É que nós... Pensam que nós somos especuladores e tudo mais. E nós não somos especuladores. Nós normalmente um bom investidor imobiliário mete o imóvel à venda ligeiramente abaixo do que ele vale. É para conseguir vender rapidamente. Para não ficar com o imóvel preso. Para não ficar com o imóvel muito tempo. Porque isso é dinheiro literalmente perdido também para nós. Acho que é essa a mensagem. Deixem-nos sossegados. Deixem-nos em paz. Que nós fazemos a nossa parte. Exatamente. Deixem-nos estar. Já chega. Fonda-se. Referências ao ídolos. Provavelmente americanos. Tens assim algum que destaques? Na parte de imobiliário ou no geral? Eu diria que se calhar um para imobiliário. Tenho tantas pessoas que... Tens o Bigger Pockets que tem o Brandon Turner que tem um impacto também gigante. Os livros dele são top. Exatamente. Em parte da imobiliária. Depois no geral tens o Cristiano Ronaldo desta vida por tudo o que ele representa. Tantos atletas, tanta coisa. Eminem também tem uma história que para mim é muito importante e que foi impactante para mim. Tira inspiração acho de tudo lá. Mesmo, olha, Dragon Ball, tira inspiração. Tira de tudo, 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 tudo. Portanto, pessoal. Tira de tudo. Tipo, acho que tenho ídolos. Do Songoku é um ídolo. É verdade. Ele representa muita coisa. É o que ele representa, não é o SNC, sabes? Sim. É o que ele representa, os valores, os princípios, etc. Ok. E acabamos então com... Definde sucesso numa frase. Sejas a melhor versão de ti mesmo em todas as áreas. Sejas a melhor versão de ti mesmo em todas as áreas da tua vida. Seja a financeira, de relação em casa com a tua esposa, com a tua família, para a sociedade, teu físico, tudo. Seres constantemente, estás a querer ser a melhor versão de ti mesmo em todas as áreas da vida. Bem, pessoal, para terminar, o que é que eu vou dizer? Se calhar isto depois também pode passar no início. Para quem fizer o comentário mais interessante no YouTube, que vai ser o sítio, um dos principais canais de comunicação sobre este podcast, comentário mais interessante, eu vou enviar uma caneca igualzinha a esta, espetacular. Foi impressa ontem ali, muito rápido, modo empreendedor no clube. Também para a malta, depois eu vou fazer umas histórias sobre isto. Para a malta que partilhar uma história no Instagram sobre o podcast com algum comentário mais interessante, também vos faço chegar uma caneca. Isto é mais do que a caneca, acho que acima de tudo é se vocês gostaram da conversa, acharam que foi fixe, tiraram daqui alguma coisa que é impactante e que sintam que vos pode ajudar no vosso dia-a-dia, na construção daquilo que vai ser o vosso futuro. É pá, partilhem, comentem, acho que não vos peço mais nada. Se forem às minhas redes sociais vão perceber que eu não estou a vender absolutamente nada. A única coisa que eu quero é mesmo chegar ao máximo de pessoas possível e tentar acrescentar o máximo de valor possível. Portanto, fica aqui. Para o melhor comentário no YouTube, para o melhor comentário na partilha de história, identifiquem-me a mim ou o João na história. Recebem uma canecazinha em casa. Uma canequinha. Nova. Quer dizer uma cena para o pessoal? Acho que está tudo. Muito obrigado. Obrigado por assistirem, obrigado por tudo, obrigado por todo o apoio. Vocês são incansáveis. Pá, acho que é isto. É isso. Obrigado, agradecer mesmo, porque é um privilégio nós podermos estar a falar, mas é um privilégio nós termos quem oiça e quem nos apoia e quem... Sem dúvida. Manda mensagem de agradecimento. E não nos conheces absolutamente de lado nenhum e manda mensagem de agradecimento. E pá, é espetacular nós podermos, termos este privilégio, de poder falar com as pessoas. Sem dúvida. Eu partilho exatamente do mesmo pensamento que tu. É uma honra e um privilégio ter pessoas que no final do dia adjudicam o tempo delas, que é curto. Exatamente. Para ouvir um bocadinho aquilo que nós temos a dizer e que temos a partilhar, não é? Aquelas asneiras como nós falamos. Tudo bem. Faz parte. Faz parte. Bem, pessoal, até à próxima. Vão acompanhando. Os próximos convidados vão ser top, acreditem. Nesta primeira season vai ser muito ligado ao imobiliário. Numa segunda, se calhar vou começar a trazer aqui, pessoal, que não é de imobiliário, mas que tem coisas que nos podem ajudar a todos. Nomeadamente, se fores investidor imobiliário, também é a ti a investir. Atletas, empresários. É um bocadinho o objetivo do podcast porque é, no final do dia, a minha forma de contribuir para o país. A minha forma de tentar contribuir, de certa forma, para mudar um bocadinho as mentalidades e fazer com que o pessoal deixe de consumir conteúdo na SIC, na TVI, as Casas dos Segredos e tudo mais, e passa a ter um canal alternativo, que é um canal que nós vemos que eu construo, que o João constrói, que todas as pessoas nesta área estão a construir, que é um canal de comunicação que, se calhar, vos vai acrescentar muito mais valor e vos vai ajudar muito mais na vossa vida do que verem o número de casos de Covid ou as pessoas na cama ou o último caso de o pai que matou a mãe ou coisa do género. Portanto, malta, é isso. Até à próxima. Conversas onde cada detalhe conta. Até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo